Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá! Se vocês estão vendo a gente, significa que a gente ainda não foi cancelada. Não, você nunca foi? Nunca fui. Ah, não, nunca fui. Nossa, eu já fui cancelada. E assim, amor, você tá super por fora, porque cancelamento é assim, a moda agora é essa. Ah, é trend? Tipo, tá bombando assim? Amor, todo mundo tá fazendo. Tipo, Anitta, DK, todo mundo faz um cancelamento pra dar um up. Inclusive, eu tô marcando um cancelamentozinho básico pra gente, assim, em outubro. Acho que pra dar uma entradinha no clima, acho que vai ser muito bom pra gente. Gostei, quero, quero passar por isso. Ah, a gente pode conversar disso depois, tá bom? Amores do Quem Pode, Pode! Está começando o Real Oficial, mais um. O meu, o seu, o nosso. Quem Pode? Pode! E falando em quem pode e em quem não pode, acho que a nossa convidada de hoje, amor, ela assim, pode real. Ah, ela pode muito! Ela pode demais! Ela é atriz, é apresentadora, influenciadora digital, youtuber, missionária, ex-BBB, meu Deus! Ah, e tem uma coisa importante. Ela não gosta de você, ela não sente verdade em você, e ela acha você, sim, incoerente. Aham! Aleluia! Arrepiei! Rafa Kalima! Senhoras e senhores! Começa desse jeito, eu tô morrendo de rica, que vai ser o resto desse negócio aqui. Eu amo que eu te dei uma bronca antes de começar. Foi. Porque ela já tava assim, você nunca foi cancelada. E eu assim, pra convidada. Cala a boca, nessa é o momento. Posso falar agora? Desculpa, amiga, fica à vontade, o programa é seu. Sabe o que eu posso fazer também? Posso ensinar vocês como serem canceladas. Ah, até tá rolando isso, né? Tá rolando, se quiser, sim. Mas é uma loucura, né? Porque eu já ouvi falar, na verdade, que o cancelamento dá uma… Um up. Um up na pessoa, pra quando a pessoa vai lançar alguma coisa, lançar uma música. O cancelamento… No caso, eu não lanço nada, eu só me quero. É, você só se vê. A saúde mental vai por água abaixo. Mas eu acho que isso é um assunto que a gente vai entrar bastante hoje. Acho que é importante a gente falar de cancelamento. Porque você conhece bem do assunto, né, Rafa? Bastante. Mas antes, a gente é pidona mesmo, né? E a gente pediu pra você trazer um presente pra gente, né? Você trouxe. A gente já começa querendo presente. A gente já começa querendo ser agradada. É igual assim, se chega numa festa, você leva o presente pra pessoa, né? Então a gente é aquela que recebe logo o presente. Nossa, e o dia que vocês vão levar a casa, vocês vão levar presente pra mim. Vocês me pagam, tá? Vocês estão avisadas aqui. Ainda bem que eu ainda não fui convidada. Nossa, eu não dei nem o presente de aniversário da Fê Pais Leme. Que assim, faz um mês já o aniversário, né? Eu tô vendo até agora. Inclusive, você vai gostar do presente. Ah, que bom, né? Vamos ver se a gente vai gostar do seu, Rafa? Foi eu que embrulhei, tá? Olha tudo que ela fez, gente. Percebe-se, né? Que foi ela que embrulhou. Poxa, Jo... Eu achei fofo, Jovaldo. Olha que bonitinho o presente. É, ela fez, né? Olha que bonita, Jovaldo. Eu pensei em sacanear, mas eu não sacaneei. Inclusive, vai, abre. Gente, rapidinho. Dá pra ver que você embrulhou? Vocês acharam muito maravilhoso o embrulho? Cara, eu achei muito bem feito. Achei que ela deu tudo de si no laço. Eu tô muito chocada. Nossa, Jovaldo. Tá fofo, mas dá pra ver que foi feito à mão. Eu procurei um laço que combinasse com seus olhos. Mas se não foi feito à mão, ia ser feito aqui. É uma máquina que embrulhou? Vocês beijaram? Sim, pra quem não viu, eu dei um beijo, um selinho na Rafa Kalimann. Ih, gente. Quer também, Rafa? Não, eu sou Fernanda. Fê. Vamos abrir? No caso. É, no caso é feia pra estar aqui com você no programa. É, abre que eu quero ver. Quer abrir comigo? Você abre de um lado, eu abro do outro, vai. Ai, que amor. É muito especial, muito especial mesmo. Aquela que faz a tri... Ih, aqui já vem nó. Nó com essa unha aqui, não consigo. Dá pra Rafa, que ela tem mais habilidade com essas unhas. Mas ela tem unhas grandes também. É sua ou não? Não, não. Não, a minha também não é minha. Eu paguei, né? É, é sua. Aliás, fazer xixi e número dois com essa unha, se limpar... Gente, tem um negócio de descarga, que a menina foi dar descarga assim, prendendo o dedo? Morro de medo agora. A gente falou disso ontem. Aí você dá a descarga assim, né, ó. Eu também dou a descarga assim, ó. Ah lá, ela abriu. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus do céu. Olha! Ai, porque era o cenário, né? Ai, que lindo! É pro cenário, não é? É. Não, não prefaram isso. Ai, que... Gente, Rafaela! Muito amor esse presente! Olha, corações. Deixa eu segurar pra você ver. Combina com a sua roupa, combina com o nosso cenário. A roupa de vocês também. E por que você escolheu esse mimo? Porque são corações. Porque transmite amor. E porque é de uma pessoa muito especial, que é a tia de uma grande amiga, que mora no interior. E que ela começou a fazer pra se curar de um momento que ela tava vivendo de depressão e tudo mais. E de fato, ela começou a fazer isso com muito carinho. E melhorou muito a vida dela, assim, sabe? Nossa, então traz ainda uma energia linda e boa. É com muito amor mesmo. Que lindo, vou até pendurar aqui, calma aí. Você é muito fofa! Muito maravilhosa! Obrigada. Não, e combinou super com o cenário. E com a sua roupa. Gente, a gente tá na mesma paleta. Aliás, essa roupa da Giovana, que ela virou agora de costas, dá pra ver que tá um pouquinho nela. Ela apertou, né? Amor, eu já queimou. É. A gente combinou que ia fazer divulgação. Você já usou essa roupa, linda? Já, amor. Você viu meu pedido? Eu não sei se dá pra ouvir o que a Giovana tá falando. Dá pra ouvir, diretor? Porque ela desencanou do microfone, ela acha que não é um videocast mais. Eu perguntei, gente, se ela conhece essa roupa, se ela já usou essa roupa. Já usei. Porque quando ela usou essa roupa, eu fiquei apaixonada e eu mandei uma mensagem, que você não viu, acho, no seu Instagram, falando, pelo amor de Deus, me empresta. Você não me emprestou, eu tive que arranjar ela, né? A produção me emprestou. É uma sintonia de figurino. A Giovana, ela fez isso em… Ih, gente, mas será que já agora? Pode cair no chão, Giovana. Giovana tá tentando pendurar o negócio. Miga, tá tudo bem? Ai, ficou lindo! Gente, o presente da Rafa ficou lindo no nosso cenário. Pra quem não viu, eu já coloquei o presente no cenário, né, Fê? E eu gostei muito da história por trás dele, né? Porque é muito interessante, assim, de ver… É muito difícil mesmo viver qualquer momento, assim, né? De depressão ou de descer aprofundamento. A gente tem que estar cuidando sempre da nossa saúde mental. E dizem mesmo, né, que você fazer coisas manuais ajuda a sair dessa, assim. Ajuda ainda mais quando liga o senso criativo, né? Que você precisa trabalhar nele. Então, existe até uma teoria, que eu acredito nela, que fala que a criatividade, ela é um dom divino e é espiritual. Vem, de fato, de um lugar espiritual. Tem até pessoas que falam que a criatividade vem de Deus. Tem pessoas que usam de outros meios também, mas… E eu acredito muito, porque eu acho que liga essa chave exatamente nesse lugar. Então, quando você pega pra fazer algo que demanda da sua criatividade, você se conecta muito. É um momento de meditação. E recentemente, você falou sobre a síndrome do pânico, né? Que você teve até antes de entrar no BBB. Sim. E depois, que acho que há dois anos, mais ou menos, não foi isso? A gente nunca deixou de ter. A gente trabalha pra que ela não venha. E como que você fez, né? Pra lidar com essa síndrome do pânico. Porque a gente tá falando aqui sobre trabalhos manuais, espiritualidade. Você é muito… Você tem uma espiritualidade, né? Você tá sempre falando de Deus, de coisas boas. Como que você fez? Eu soube da minha síndrome do pânico, a primeira vez foi em voo. Porque é o momento que a gente… Eu sou muito… Eu gosto muito de controlar tudo. Eu sou muito controladora, assim. Eu gosto de ter o controle de toda a situação que eu vivo. E eu acho que o voo, ele é o momento que você perde controle disso. Total. Tá ali pelo piloto, pelo avião. Então, foi a primeira vez que eu tive a crise de pânico. Foi no voo, há uns quatro anos atrás, mais ou menos. Não entendi o que tava acontecendo ali. Eu tinha medo de ser intuição, eu tinha medo de ser qualquer outra coisa. E isso só potencializava aquilo que eu tava sentindo. Até que a minha terapeuta me alertou. Ela já tava me alertando. Que eu precisava desacelerar um pouco. Que eu tava entrando num lugar já um pouco perigoso, assim. Tipo, calma. Isso tudo antes do Big Brother, né? Que mudou sua vida, né? É, esse Big Brother. E aí, ela falou, ela falou, eu acredito nesse diagnóstico. Mas eu vou te encaminhar pra outros médicos também. A gente vai acompanhar a gente de perto. E eu comecei a buscar entender o que desencadeava, quais eram os gatilhos que eu tinha. E busquei métodos diferentes pra conseguir tratar disso, pra cuidar disso. Onde acessar, né? O que acessar pra você conseguir tirar isso de você, né? Momentaneamente. E teve até um procedimento muito, muito louco, assim, pra mim. Que eu sempre… Eu nunca consegui ouvir músicas com batidas muito pesadas. Isso desde criança. Então, música eletrônica muito pesada. Rock mais pesado. Sempre me causou uma coisa, um sentimento ali. Estranho. E eu não entendia o poder que a música tem na nossa vida. Eu fui num casal, que são psicólogos, psiquiatras. Ele é psiquiatra. Lá em Goiânia. E eles começaram a fazer um tratamento comigo através da música. Olha! Sonora. Então, eu deitava ali no consultório deles. Eles colocavam um fone, tipo esse. E começava uma batida. E ela ia diferenciando. E chegava numa que me desencadeava. Gatilho, vinha esse gatilho. Então, a gente conseguiu encontrar qual era o ponto pra gente começar a tratar. Como eu disse, não é algo que some da nossa vida. É um tratamento contínuo. Até acho que foi algo que fez com que eu me concentrasse mais na minha saúde mental. Que eu buscasse mais recursos todos os dias. Eu sinto quando eu tô chegando num lugar de exaustão. Que eu preciso recuar um pouco. Se perceber mais, né? Você passou a se perceber mais. Saúde, me tirar uma tosidinha. Me perceber mais, exato. E buscar mais minha criança interna, sabe? Fazer coisas. Como a questão do criativo. Que não é só pelo trabalho. Eu amo o meu trabalho. Então, eu fico… Se deixar 24 horas por dia… Trabalhando. Trabalhando. Eu vou assistir um filme. Eu assisto um filme que possa me acrescentar algo no meu trabalho. Me ensinar alguma coisa. Então, aí eu fui buscando maneiras de parar, sabe? De desligar a chavinha mesmo. De fazer coisas aleatórias. Você falou da sua criança. Eu fiquei curiosa. Porque assim, eu particularmente… A primeira vez que eu te vi na vida foi no BBB. Eu não era sua seguidora antes. Não sei a Jó. Não, eu também te conheci no BBB. Você já tinha ali seguidores, obviamente. Porque você entrou no Big Brother como camarote. Já tinha uma carreira, né? De influenciadora digital. Mas eu te conheci ali. Apareceu ali. Eu tenho curiosidade. Você falou da sua criança. Como era a Rafa criança? Como assim? Eu era? Porque se ele é Minas, é Goiânia. Eu não sei de onde você é mais. Então, tipo, nasceu. Nasceu Rafa Kaliman. Que não é Kaliman. Não é Kaliman. Primeiro que a minha criança já não era Kaliman. Não era Kaliman. A criança não era Kaliman. A criança era Freitas Ferreira de Castro. E ela é mineira. Ela é mineira. A criança era mineira. Mas você é cidadã Goiânia. Ela ganhou o título. É, ganhou o título de cidadã Goiânia. Que morou lá há muito tempo. Muito tempo. E Goiânia é meu coração, assim. Goiânia, eu nunca vi igual. Mas a criança, a Rafa… Menina, eu era tão arteira. Vocês conhecem o termo custosa? Custosa? Custosa. Pra quem não sabe, custosa é uma criança que custa muito. Dá muito trabalho. Nossa! Eu imaginava que era uma coisa que custa. Tudo bom? Desculpa, amor. Você tá agredindo. A Giovanna agrediu a Rafa. A gente, a gente tirou com o pé o fone dela. Não, porque olha o tamanho do salto que eu vim, pra ficar do tamanho da Rafa. Aí, cada vez que eu dou uma cruzada de perna, a minha perna vai lá nela, entendeu? Mas conta, desculpa. E eu era custosa, eu era uma criança… Mas eu era livre, eu cresci numa cidade muito pequena. Uma cidade hoje tem 13 mil habitantes, com área rural. Não tem um prédio na cidade. Qual o nome da cidade? Itapajipe. Itapajipe. Eu amo lá. Nossa, aí deve ter sido uma infância muito gostosa, né? Porque, imagina, uma cidade pequena, com pé na terra. 22 netos, 19 bisnetos. A gente é uma família muito grande. A sua família é enorme, né? E você tá sempre com muita gente. Tô sempre com a minha família. Eles moram… Muita gente mora comigo. A gente é muito unido, muito unido. Percebe. E a gente cresceu juntos. A gente cresceu… Ó, eu sou a neta mais nova. E a minha prima, que a gente considera até irmãs, assim… Sim, que é a sua melhor amiga, que está sempre junto, né? A Marcela. É a bisneta mais velha. E a gente tem a mesma idade. Então, a gente emendou, né? Esse ciclo, assim, de primos. Então, eu cresci na rua. Era jogando bete, pulando elástico, pulando corda. Pegava bicicleta, descia aquelas ruas tudo ali. Voltava pra casa antes do ano. Moleca que dava trabalho. Mas eu nunca apanhei, você acredita? Certo? Nunca levei um tapa, nada. Então, você não era aquela super arteira. Eu acho que meus pais conseguiam controlar de uma maneira muito boa. É, porque é uma criação boa, assim, também. É, sabe que eu te vejo muito como essa filha que é o pilar, assim, da família. Não sei se é, mas é o que me passa. Que você é o pilar principal, é que centraliza a família. Tem essa coisa da controladora, né? Que quer resolver os problemas da família. O que cada um vai fazer. Você é essa pessoa? Sou, sou. Sou muito essa pessoa. Nossa, muito. E eu gosto da família unida. Eu faço tudo pra resolver tudo. Eu agilizo de cá, eu vou dali. Tá rolando um pepino com um primo meu. Eu que vou lá resolver. E eu gosto dessa responsabilidade, sabe? Eu gosto de poder estar junto. É que você tem pouca responsabilidade, né? Essa responsabilidade, ela veio depois que você assumiu uma independência financeira. Ou você já tinha isso nessa Rafa adolescente, criança que tava… Porque quando a gente assume uma responsabilidade financeira, é muito mais fácil, entre aspas, a gente dar essa comandada também. No sentido também de querer o melhor pro outro. Cara, eu conquistei várias coisas. E eu quero propor isso pra quem tá à minha volta. Eu já era assim, eu sou muito líder. Acho que é Ariana Zona, sabe? Ariana, já era… Ariana, né, gente. A Giovana entende bem de Ariana, porque o Bruno é Ariana. Ele é assim também, né? É, eu tô ligada no movimento. Liderança, assim, tipo, deixa eu controlar isso aqui. Mas eu saio de casa muito cedo. Então, eu tava com 14 anos. E saiu de casa pra quê? Pra trabalhar. Pra modelar. É, pra modelar. Pra tentar a carreira como modelo. Pra onde você foi? Fui pra São Paulo. E aí, eu acho que isso já foi mais uma questão. Porque minha família toda é do interior. E aí, você fica naquela… De querer mostrar o mundo, assim, sabe? De querer… É muito diferente a maneira… Hoje não, acho que hoje a gente tem mais acesso à informação, com a internet. As coisas chegam muito mais rápidas e tudo. Naquela época, não. Então, era uma coisa que eu aprendi alguma coisa ali na capital, em São Paulo. Eu queria levar pra eles. E eu queria que eles evoluíssem junto comigo nisso. Desde coisas… Tipo, sei lá, meu pai foi conhecer Praia. Ele tava com 45 anos. Ele não conhecia o mar. Nossa! Foi depois que eu mudei pra São Paulo. Então, eu acho que você vai criando essa proteção também pela sua família, sabe? De querer trazer todo mundo junto. E aquela vontade de todo conhecimento que você tá tendo, né? As coisas que você tá conhecendo, querer trazer pra família, né? Querer que curtam junto com você, que vivam junto com você, né? É muito isso, é muito. Então, essa Rafa criança, ela já sonhava com o mundo artístico. Você sempre foi a parecida. Que? Que? Que eu era. Eu era aquela que eu estudava na escola, em frente ao espelho. Fingindo que eu tava apresentando o Jornal Nacional. Eu, com sete anos, já fazia publicidade comercial. É que era mais fácil pra mim, porque eu já estava em São Paulo. Mas você já tinha esse sonho. Amada, meu pai me treinava pra falar com o Faustão. Olha, gente, pai da Beyoncé, focado. Meu pai, ele me colocava pra assistir Faustão e falava Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo essa resposta? Essa resposta foi ótima. Essa resposta não. Gente, seu pai é seu verdadeiro coach. Então, não era só um sonho seu. Era um sonho também dos seus pais. Muito. A família, na verdade, depositava esse sonho em você. Muito. Meus pais, o que eles tinham, eles venderam pra que eu pudesse ir atrás dos meus sonhos. Eles nunca questionaram, assim, nada, sabe? Nunca foi… Era uma vontade deles e sua também, né? Você não sofreu uma pressão pra isso. Não. Na verdade, era uma vontade minha. E de tanto eu pedir… Eles embalaram. Eles embalaram. Desde muito criança. Então, eles entenderam que o destino da Rafa é esse aqui. Vamos… Aconteceu uma situação… Eu tinha uns seis anos de idade. Eu acho que isso fez muita diferença na nossa vida, assim. E também vai muito da crença do que cada um acredita. Teve uma família… Essa é engraçada, até. Ela é real, real, real. E eu acredito, tá? Teve uma família que… Lá em Iturama, a gente morava num site chamado Iturama na época. Que eles contam que foram abduzidos. Naquela época. Vou contar essa história. E eles foram abduzidos e… Não pode contar? Vocês estão em pânico? Não, não. Eu tô ansiosíssima. Bem curiosos, né? Eu acho que tá todo mundo assim, ó. É, tipo, tá todo mundo olhando. Ela falou abduzidos, todo mundo… O estúdio inteiro fez assim, ó. É que eu amo. Abduzido, vamos… É purêter mesmo. É extraterrestres. É extraterrestres. A família toda. Eles estavam num carro, indo pra fazenda. O carro foi abduzido. Isso foi contado na época em vários programas de TV. E várias entrevistas e tal. E lá de Iturama. Tá. Essa família começou a receber pessoas em casa pra uma… Sessão. Era meio que uma… A lembrança que eu tenho era de um lugar muito bom, assim, sabe? Eu sentia muita paz. A energia era muito boa. Era meio que energeticamente falando. E eles contavam essa história, eles contavam o que tinha acontecido. E eles ensinavam algumas coisas pras pessoas, assim. Tipo, de energia mesmo, sabe? Não, rapidinho, rapidinho. Eles foram abduzidos, essa família. E voltaram. Eles voltaram. Eles estavam contando a experiência. Uma criança da família tinha uma cicatriz na mão. Ele tinha vários chips no corpo, que se ele colocava a mão, você dava pra sentir. Que antes não tinha, né? Antes não tinha. Ih, tô achando que é verdade, hein, Rafa. Várias histórias. Aí vai dar do que cada um acredita. Não, mas você acredita? Eu acredito. Ah, e aí? Aí eles voltaram, você foi lá, e aí? Aí meus pais me levaram. E eles faziam, tipo, um… Eu não sei falar, eu tô com medo de falar besteira. Isso é cancelada. Mas aí é bom, Rafa, porque vai bombar o programa. Não, não é bom. Mas aqui, se eu estiver falando besteira, tá tudo bem. Vocês podem falar isso que é. Você tá falando o que você sabia na época também, como foi falado pra você. E você era criança, né? Você não estudou sobre isso, a gente não fala os termos certos. E tá tudo certo, você tá explicando pra gente. Tá bom, pra gente. É um papo aqui de amigas. E aí, era meio que uma espécie de reiki, mais ou menos. Só pra tentar entender. Não era um reiki, mas era meio que isso, assim. Então, tinha uma questão energética ali. As pessoas iam… E era gostoso, porque todo mundo ia pra… Justamente pra recuperar essa energia boa, sabe? Então, a vibração dali era gostosa. E aí, eu lembro que ele colocava a mão assim na cabeça da gente. E ficava quente ou fria a cabeça. E aí, ele ia colocando a mão na cabeça de cada um, assim. E aí, ele chamou meus pais. Falou, pai, vem cá. Coloca a mão na cabeça da sua esposa, da minha mãe. Tava quente. Ele falou, todo mundo é assim. Agora, põe a mão na cabeça da sua filha. Muito fria. Muito fria, muito fria. O que que significa isso? Aí, ele falou pro meu pai. Falou, olha só. Eu tinha uns seis anos na época. Seis, sete anos. Ele falou, olha só. Ela é o futuro de vocês. Acredite em todos os sonhos que ela tiver. Apostem nela. Dê força pra ela continuar. Porque ela vai fazer a diferença na vida de todos vocês. Aleluia, arrepiei real, hein? Choquei. Isso foi fundamental pra que meus pais acreditassem em tudo aquilo que eu queria ser. E pra eles te apoiassem. E eles foram sem medo. Porque, de certa forma, aquilo deu coragem pro meu pai. Pra ele falar assim… Ele falou que a minha filha vai conquistar os sonhos dela. Ele falou pra mim. Então, eu vou deixá-la ir. Então, eu vou treinar ela pra falar com o Faustão. E assim vai. Vou deixar ela preparada. Mas foi isso. Aí meus pais começaram… De verdade, não tô brincando. Meu pai, ele me explicava como eram as coisas. Ele nunca tinha ido em São Paulo. Ele sentava comigo, ele me explicava como era São Paulo. Ele estudava, ele estudava o mapa. Olha que lindo. Ele estudava como pegar ônibus, os circulares, os metrôs. Ele me ensinava coisas que ele nunca foi. Ele não sabia como era. Então, eles me preparavam praquilo. Aí, aos 14 anos, eu fui. E quando você chegou lá, você deu de cara com uma São Paulo que tava no seu sonho. Mas não era… A realidade é bem diferente, né? De quando você chega lá. É, até porque o seu pai devia imaginar uma São Paulo, né, muito mais tranquila. Não, eu acho que ele… Eu imaginava, eles sabiam que… Que não. Que não, assim. É. Meus pais se separaram, eu tava com 12 anos. E aí, a mamãe, ela falou… Vamos pra Uberlândia, que era uma cidade maior. A mamãe, que linda. A mais próxima de nós. A mamãe. E aí, a gente foi justamente pra eu me preparar numa cidade um pouco maior. Pra depois ir pra São Paulo. Então, tudo pra eles foi muito… Toda uma preparação, tipo, passo a passo. Pra você chegar onde você queria chegar. Aí, você sempre foi muito determinada. Muito. Porque a gente vê que você é muito determinada. Muito. Muito, muito, assim, muito. Vou fazer, vou fazer. Vou até o final agora. E vou chegar lá. E foi horrível em São Paulo, tá? Eu fiquei lá cinco anos, não deu certo. Não deu muito ruim. O que que você passou lá? Fome. Sério? Eu não tinha o que comer. E a minha família… Eu venho de família pobre, assim. Meus pais… O papai mandava 120 reais por mês. Sim. Pra eu me virar… Gente, pra eu me virar em São Paulo. Pra eu comer, pra eu pegar condução. E você morava na… República de modelo. Na República da agência, né? E não trabalhava, não rendia. Tudo era pra portfólio. Então, no começo… E você, a gente fala muito, né? Até hoje fala-se, mas na época, então. Fala-se muito mais desse padrão de beleza. De como ser modelo. A gente vê, né? Como você é uma baita, de uma gostosa. De curvas e etc. Você deve ter sofrido um padrão com isso nessa época, né? De encaixe também do corpo, de tudo. E eu não encaixava. Não chegava. A gente tentava… Eu emagreci, emagreci, emagreci. E não chegava nos noventa de quadril, né? Então, eu tinha que chegar nos noventa de quadril ali. Não chegava. Justamente porque eu tenho mais coxa, eu tenho mais bumbum. E isso me frustrou muito. Então, aí quando eu fiz 16 anos, eu não tinha aprendido a me alimentar bem. Então, eu só comia besteira. Dietas e dietas. E era… Ao mesmo tempo que era dieta, era macarrão instantâneo, salsa. Era o que dava pra comprar. Era o que dava pra comprar. Era o que era mais barato. E aí, meu corpo reagiu. Porque aí, você vai amadurecendo. Seu corpo… Tem um momento que o seu corpo desenvolve. Chegou com 14, com 16. Seu corpo já era outro também, né? É. Aí, não deu certo real, assim. Aí, eu voltei pra casa dos meus pais aos 19. Frustradíssima. Pensei, acabou os meus sonhos. Tudo que meus pais fizeram. Aqueles ETs mentiram. Tudo mentira. Aquele roteiro de filme tava errado. Eu fui. Que loucura. E eu li uma entrevista sua também. Você dizendo que até a sua mãe Ficava te falando sobre esses padrões, né? De beleza, de estar mais magra. Porque ela também ficava te falando Porque achava que era bom pra você. Total. E que loucura, né? Que é isso, assim. Ela achando que tava fazendo um bem Na verdade, tava causando um trauma, né? Um caos. Eu passei por isso também com a minha mãe. É. E é muito doido, assim. Porque eu fazia comercial desde os nove anos, né? Com sete eu apontava pra televisão e falava Quero estar ali, quero estar ali. Aí minha mãe, assim Ah, lá vem essa criança maluca, né? De novo. E meu pai meio contra e tal Porque meu pai já era um jornalista esportivo Já trabalhava na televisão E ele mais reticente. Aos nove, eu fui pra uma agência de criança E comecei a fazer publicidade. E eu fazia muita publicidade em São Paulo. Bastante comerciais. E quando eu fui crescendo um pouco já Nessa transição de virar mais mocinha Quando eu entrei mesmo no seriado Sandy Júnior Que eu tinha 15 anos A minha mãe Hoje ela não é mais assim, tá gente? Não precisa cancelar a minha mãe Ela tá, né? Em transformação. Mas eu mesma já dei várias broncas nela Porque é isso, a gente tem que se reeducar o tempo inteiro E reeducar também quem tá à nossa volta, né? Mas ela falava Não vai comer isso, vai engordar Agora tem um remedinho Se eu não Se eu ouvisse a minha mãe Tudo que ela me falou É que eu sempre fui muito dona de mim Nesse lugar, assim Não vou, não quero Mesmo criança Eu teria sofrido uma bulimia Com certeza Eu teria ido pra caminhos, assim Que eu me assusto só de pensar E a gente sabe que a nossa mãe quer o nosso bem, né? E como a sociedade faz isso, né? Tipo, a sua própria mãe De uma certa forma Te fazendo mal Nesse lugar, né? Falta de informação Mesmo Total Falta de informação Ela queria Por amor, assim Ela sabia que era uma exigência da agência Ela Ela sabia que era do mercado Então pra chegar naquilo que eu sonhava Que eu queria Ela fazia por amor E era isso Tem um remedinho Tem essa dieta aqui Tem isso aqui Aí a consequência disso Eu comecei a fumar muito cedo Eu tava com 15 anos Nossa Com quantos anos? 15? 15 anos E você fuma hoje em dia? Não Eu parei Quando meu pai descobriu Eu prometi que nunca mais fumaria E nunca mais fumei Mas, assim Um ano depois Eu fumei por esse tempo Mas foi justamente pra tentar encaixar Dentro desse padrão E aí você vai crescendo Naquele momento Você nem entende o impacto Que aquilo vai causar na sua vida Apesar de que você tá sofrendo com aquilo Porque é óbvio Que isso é pura dor É claro que esse remedinho Depois vai trazer um transtorno psicológico Porque hoje a gente sabe disso, né? E fazer isso Faz com que você se sinta cada vez mais insegura Porque você se sente completamente fora De um padrão que nem precisa Que não tem que existir Em que momento que você se enxergou E passou a se amar do jeito que você é? Há uns 5 anos atrás 4, 5 anos atrás Até ali eu não conseguia Não conseguia Hoje eu entendo Quão Fora da casinha Isso era pra mim E o que que te fez Te enxergar? Terapia Terapia Façam terapia, gente É bom pra vocês É uma delícia Convive com vocês, tá? Vamos nessa Agora uma coisa que Desculpa Imagina Uma coisa que eu achei muito interessante também É A história do seu nome Né? Kaliman Que na verdade não é Kaliman Na verdade é um outro sobrenome Vou contar a história Eu queria ser famosa Então vamos lá no que negócio lá Eu amo isso Eu queria ser famosa Cara, é perfeito É isso Porque as pessoas são hipócritas E falam que não, tá? Gente Vamos combinar? Você trabalha a rodas Você trabalha muito Pra conseguir chegar no lugar Das pessoas te conhecer E ter credibilidade O público te conhecer Você ganhar dinheiro Você viver disso Da comunicação É uma hipocrisia O negócio é Você querer ser famosa E cruzar os bracinhos lá E falar Eu quero ser famosa Não, é trabalhar E ter uma construção de imagem De ser respeitada Pelo que você faz É muito diferente Aham Mas eu queria ser famosa Como? Não sabia Mas eu queria ser famosa O quê? Não sabia Eu ainda tá nas capas de revista Não sei também E eu lembro Eu tinha essa coisa De ficar na frente do espelho Ensaiando situações, né Então era uma coisa Eu imaginava isso o tempo todo Era uma coisa que Eu passava a minha infância Imaginando isso Eu desfilava também Quando eu era novinha Então era uma coisa assim Eu vivia em função disso Então eu não sei Eu não sei Se em determinado momento Eu de fato sonhei com esse nome Ou se foi nessas viagens Que eu tinha na minha vida Muito nova Ou se inventou mesmo De estar na frente do espelho Imaginando E não sei o quê E não sei o quê E veio Kalimann E alguém te perguntar Qual é o seu nome? Kalimann Kalimann Na época ele era super famoso Eu tinha umas roupas Não, eu nem tinha acesso Mas porque eu lembro Tinha uma rua que eu passava Que era Arthur Kalimann É Não era? Na Santa Mara Bem pomposo assim, né Na Santa Mara Ela pesquisou Ela foi lá depois, claro Podia ser um primo Vai que ele empreste a roupa Vai que, né Já ia ter os looks dos eventos É Aí eu guardei isso comigo Eu lembro de contar assim Em casa, tipo, dando risada Não, porque meu nome agora é Rafa Kalimann Ai Meu nome agora é Rafa Kalimann Fantasiasisca E aí eu fui pra São Paulo E cheguei lá E aí teve essa questão do Booker Ele falou Que nome que a gente usa E tudo mais Eu falei, tem um Kalimann Aí foi ele que colocou Com um K e dois N's Ah, foi uma escolha dele Eu nunca tinha nem isso Não foi numerologia Não foi nada disso Não, nunca foi nada disso Pra ver essa questão do nome Nem depois, pra ver Ah, depois não Porque já deu certo, né É, é Mas não foi? Não tinha que voltar atrás mais E essa Rafa Era namoradeira? Sempre foi Sempre foi? Ih, gente Ela ficou tímida É Eu não quero que você Porque a de hoje Tá maravilhosa, né Eu não entendi Fala mais Eu não entendi Você não quer que eu entre Não, tá tudo bem Tá tudo bem Vai O que você ia falar de lá Porque ela perguntou Se a Rafa Kalimann De antes era namoradeira Eu falei Porque a de hoje Tá bem maravilhosa, né Sempre foi Ela sempre foi E como é que era Com os paqueras Nessa época adolescente Aqui em São Paulo Eu falei Eu tô falando alguma coisa Não, não tô falando nada Não, só pra subir Aqui, eu comecei a namorar Com 13 anos E aí eu nunca mais parei Menina, você acredita Mas primeiro beijo Aos 13 O primeiro namorado Não, meu primeiro namorado E o primeiro beijo Aos 11 Nossa, que cedo Aos 13 Primeiro namorado Que virgindade Com 13 Olha, jovem Nova Eu fui com 17 Eu com 18 E aí aos 15 Eu fui morar com ele Para 15? 15 E aí você casou? Que precoce Não, a história é assim Ele também era modelo E eu conheci Quando eu fui para a Uberlândia Ele era de Uberlândia E aí a gente começou A namorar e tudo mais E ele foi embora Trabalhar Foi para Londres na época E eu fui para São Paulo Na mesma época E aí MSN Desespero Primeiro amor Paixão Assim que você fala Eu vou viver para sempre Ao lado dessa pessoa Longe, né Distante E ele falou Não, eu vou tentar entrar Numa agência em São Paulo Vou embora para São Paulo E ele foi E ele procurando casa Procurando casa Eu morando em República Meus pais confiavam nele Então imagina Conhecia a família dele E tudo mais Melhor do que em República Cheio de modelo Aí não deu certo não Ele me traiu Cara, você sempre foi traída? Que sina, hein Nossa, mas é… Não, sempre não Sempre não Mas eu já fui bastante Ah, tiveram alguns namorados legais É, tiveram Mas acho que hoje em dia Você escolhe os seus namorados De uma maneira diferente Né, assim Acho que Acho que o BBB Que você participou Tiveram temas muito importantes Assim, como o feminismo Acho que muita gente Aprendeu muito no BBB Inclusive vocês mesmas Que estavam ali dentro A própria Manu Quando falou a palavra sororidade Que foi a palavra mais pesquisada No Google No Google Foi muito legal E acho que a gente começa A perceber situações Que antes a gente vivia E quando a gente começa A ter essas informações A gente começa a olhar De maneira diferente Total E procurar pessoas Que ajam de maneira diferente Total Como que o feminismo Assim É… Entrou na sua vida No relacionamento Com… Eu acho que Eu passei de fato Por muitas questões Nos meus antigos relacionamentos Que foram muito traumáticas Assim, sabe Tipo… Tipo, traição Meu primeiro namorado É… Achei que eu ia morrer Porque era uma coisa E vai indo Você vai Meio que tentando Se questionando Porque eu venho Muito do interior E nunca me explicaram Que eu não precisava Me sujeitar àquilo Pelo contrário Era meio que Acostume-se Era meio que nesse lugar Mesmo que não fosse Claro Era meio que Ai, homens Ai, é sobre isso Entendeu? E aí, tipo Ah, eu vou ter que pagar O preço disso? Não É, como se Normalizavam isso, né Exato E a gente acabava Normalizando certas atitudes Também Porque a gente não sabia Como que funcionava, né É como sempre É o machismo Que rege mesmo, né Regeu, no caso Durante muito tempo E a gente tá nessa luta A gente tá nessa luta Mas eu sinto que a gente Tá num avanço agora Nessa fase da nossa vida E a nossa geração Muito importante Uma virada de chave Muito importante Mas lá atrás Justamente Porque a gente tá questionando A gente tá se questionando A gente tá colocando a prova E falando Não, peraí Eu não preciso Vou passar por isso E o fato da gente Ter mais acesso A informação Igual a gente tá tendo A tecnologia A gente tá falando Sobre isso aqui Nesse vídeo agora Por exemplo Faz com que outras mulheres Também Que estão lá no interior Que também tem Essa estrutura Muito presente Se questionem E falam Então não é Então eu não preciso Preciso passar por isso Mas naquela época Essa Rafa não sabia Não sabia Então Eu acho que Dentro de mim Havia uma sementinha De confrontar aquilo Mas ainda assim A gente Eu meio que aceitava Entre aspas Não querendo aceitar Mas era meio que Tipo E agora? Nossa Mas eu amo ele Onde tá o meu erro Se eu tivesse perguntado Onde eu errei? Onde foi que eu faltei? Será que eu fiz algo? Será que eu deixei de fazer? Será que eu não sou suficiente? A gente se questionou Eu me questionei muito Então eu acho que O Big Brother De fato foi isso Até esses dias Eu dei uma entrevista Falei sobre Que foi uma Lá dentro Foi tão real pra gente Tudo que a gente sentiu Em relação a isso Eu falo Nada acontece por acaso Pra mim Tudo é um propósito De fato E foi Porque foi A gente sentiu Meio juntas de fato Que tinha algo incomodando Que aqui fora A gente até poderia Expressar umas pras outras Mas a gente não tem Muita ação sobre É e foi muito forte Muito forte Na primeira semana Tipo foi uma puxando a outra Vamos lá Eu te ajudo Vem aqui Vamos lá falar Vamos galera mulheres Galera mulheres Que é da Fly Foi da Fly Foi a Bia Eu acho que galera mulheres Foi a Fly Eu acho que foi a Fly Foi a Fly Que você brigou depois Que a sua frase icônica Também foi pra Fly Foi com a Fly Você já falou com a Fly Depois disso? Já encontrei com ela Então tá tudo bem Várias coisas aconteceram Mas Aí depois que eu saí de lá Que a gente entendeu O impacto que isso causou Na gente Em cada uma das meninas Que estavam ali Que a gente falou A gente se vê de fora E você fala Caraca Eu sou muito forte Diante disso Eu tenho voz Diante disso Eu não preciso aceitar isso Eu não preciso aceitar Que um cara me olhe De um jeito Que eu me sinta Desconfortável Que eu me sinta Sei lá Qual palavra a gente pode usar Tipo É desconfortável Pode ser também É, tá tudo bem Você fala Por que ele tá me olhando assim Sabe Eu posso estar nua Não tem que me olhar desse jeito Eu não tenho que me sentir desconfortável De uma forma abusiva É E várias outras coisas Aí eu comecei a aprofundar um pouco mais E de fato Você começa a ver Que você não tá disposta A viver situações Ou se sentir Entrar em relações assim Exato Que você fala Cara Não tem necessidade Eu gosto tanto de mim É um amor próprio É o que você quer pra você Eu sou tão suficiente Sabe Tá tudo bem Eu tô tão bem comigo Que se for pra ter alguém do meu lado Ele tem que somar Ele tem que vir junto Atenção, atenção Esse videocast foi gravado Antes de Rafa Kalli E mãe e José Loureto Assumirem o seu relacionamento O Quem Pode Pode Deseja felicidades aos pombinhos Mas você tá procurando um namorado? Não, não tô Você tá querendo curtir Sua solteirice Você tá feliz? Tô feliz É isso Não tô nem querendo curtir Solteirice Quantas bocas por semana? Terça e quinta? Uma nova? Uma mesma? Como é que tá Isso tá rolando? Uma questão assim Vendo, né Tô me vendo Tô feliz Eu tô feliz por vocês Obrigada Obrigada Eu tô curtindo esse seu momento Eu tô achando divertido Mas é isso Isso também é uma questão Porque eu também não me permitia tanto Viver a sua idade Viver o seu estado E eu sempre entrava em relacionamento sério Assim, tipo Namoradeira Namoros longos Sempre Eu terminei meu casamento Um mês depois A primeira boca que eu beijei Eu namorei Eu saí do Big Brother A primeira boca que eu beijei Eu namorei Você tá quase a Giovanna Que só transou com duas pessoas na vida Não, foram cinco, Fernanda Duas não É muito pouco Quebra nisso, Fernanda Meu número eu não lembro Não, é A gente falou sobre isso A Fernanda falou Gente, eu não tenho nem como pensar Eu não tenho nem como pensar Porque a numeração realmente é Você já tá conseguindo pensar Ou não mais? Perdeu as contas? Não, ai que delícia Aleluia, arrepiei Que delícia Ah, Rafaela Você respirou pra falar Não, tô Não, você tá se prendendo muito Nesse assunto aí, Rafaela Eu tô bem Tô super confortável Então tá nesse lugar mesmo Assim, vejando bocas E aí eu tô livre Eu acho que eu tô na melhor fase disso Justamente porque eu não tô pretendendo nada Sabe? Eu tô livre, eu tô bem Eu tô comigo Eu tô vivendo Eu quero fazer isso hoje Eu vou fazer isso hoje Eu tô livre pra fazer isso aqui agora Vou fazer isso agora Eu acho que é isso Que mesmo que se eu tiver num relacionamento Mesmo se eu escolher estar num relacionamento Eu quero que seja Que eu continue me sentindo Que você vai continuar livre É Assim Porque eu acho que a escolha de estar num relacionamento Você escolher estar com alguém É escolher ser livre É escolha, é Porque você quer estar, sabe? Você deseja estar ali Você deseja Bonitinho É, não tem porquê, né? Eu tô emocionada Não dá pra falar sobre isso com a Fernanda Não, mas eu tô achando Gente, mas a Fernanda agora Que essa é uma fase Mostra aliança, Fernanda Eu tô achando fofo Eu me emocionei Tá bom Caraca, até minha emoção é questionada, cara Nesse negócio Não, mas a Fernanda tá mudada, Rafael Ela tá num momento Que ela tá se emocionando Com coisas românticas Sabe? Ela tá querendo isso pra ela, né? Tá vivendo esse momento Tá bonito de ver Agora, Rafa Kalimann Depois que ficou famosa E voltou pro interior Né? Tinha Sei lá Você já teve algum crush lá? Que a hora que você voltou Você falou Hum, é agora Não, eu chego Baba que voltei Eu chego e olho e falo Meu Deus, eu quis isso Sério? Sério? Ai, que dó Eu quis isso Mas é isso É um monte de cara Que eu já desejei Que é machista Que é Que é cabeça super pequena Que é inseguro Eu acho que A primeira coisa Que me chama muita atenção É um cara seguro Porque segurar Bom, gente A gente tá falando aqui Por exemplo, nós três Somos três mulheres muito fortes A gente corre atrás do nosso A gente Independente Independente A gente não tá nem aí Pra macho A gente quer curtir a vida Se tiver com vontade Ficar com alguém Fica com alguém Namorar Alguém namorar Mas a gente não precisa E eu acho que isso Causa muita insegurança E aí Não dá, né? Ah não Aí volta lá pra trás Não, o boy insegura não dá É, mas é muito bom Minha lista é muito eclética Eu também vejo pessoas Assim, que eu já peguei Pra trás Eu falo assim Gente, você bota um Do lado do outro Não fazem parte Do mesmo editorial Não Eles não conversam Entre si Tem nada a ver Inclusive os seus relacionamentos Né, Fede? Os namoros oficiais É, os oficiais Assim, se você for ver É, o primeiro pro segundo Um não tem nada a ver Com o outro assim Mas assim Nada Absolutamente nada Tem bagodeiro Tem ator Tem publicitário Tem Cantor Tem Isso, é uma grande loucura Mas tem uma coisa em comum Eu gosto de moreno Sério? Eu não sou chegada louro É, tipo Rodrigo Hilbert Chega em mim Chega lá atrás Não iria pegar Entendi Não, mas olha que loucura Eu não tenho nada disso Você gosta de homem mesmo Pode ser qualquer homem mesmo Pode ser apresentador Pode ser rapper Pode ser, tipo Jogador de fule É, né Jogador E tudo mais, né Inclusive sabe Que eu fui na Eu fui no aniversário Da Rafa Kalimann, né Rafa Kalimann me chamou A gente ficou 15 minutos Não A gente ficou 15 minutos Amor, eu vou falar O meu bordão aqui Eu tenho três filhos Né Rafaela, ela fala isso Jogana, pega alguma coisa Lá pra mim Cara, eu tenho três filhos Gente É o meu bordão Tudo pra mim Gente Eu tenho três filhos Né Tipo Me dá um tempo Respeita Mas eu fui Porque desde sempre Eu falei que eu Eu Quando a nossa primeira entrevista Eu sempre falei Nossa, eu quero muito Ser sua amiga Porque eu acho você Muito legal Cara, e a Giovana Não é fácil Querer ser amiga também Não, não sou Não sou Eu sou super fechada Sou super na minha casa Eu fui ficar amiga dela aqui No programa agora Foi ontem É verdade Porque eu sou amiga do Bruno Não sei o que Virei madrinha do filho Não, ela era amiga do Bru Não era amiga dela Virei madrinha Amiga dela Amém Verdade Mas o que eu tava falando, gente? Eu nem me lembro mais Você tava falando com a Rafa Que você foi na casa dela E ficou 15 minutos Ah, eu fui no aniversário dela Porque eu falei Cara, eu preciso fazer acontecer Essa amizade Porque a gente vive se falando Só que aí eu não respondo No WhatsApp E aí ela também não responde E aí a gente não consegue nunca Ah, vocês duas são ruins De responder A gente deve ter um diálogo Não, um diálogo assim Alone Tipo, eu mando uma coisa Dois meses depois Ela manda outra Eu três meses depois Mando outra Não tem maturidade A gente não consegue Se relacionar Mas eu amo porque ela é como eu Então não existe um julgamento Não tem cobrança Zero Eu super entendo ela Ela super me entende A gente se ama Mesmo não sendo amigas próximas Entendeu? Tá bom E aí eu fui no aniversário Falei, gente Eu quero estreitar essa relação Porque eu gosto muito dela E aí eu cheguei, gente No aniversário dela E eu vi umas pessoas Que eu pensei Nossa, essa pessoa tá aqui Porque tá acontecendo Alguma coisa ali, né? Como assim? Nosso amigo, né? Gente, foi tão bom Eu olhei pro lado O Bruno chegou, ele agi Tipo, tinha tanta gente legal na festa Tinha, foi maga Você não foi? Tava muito cara passagem Tava mais barato Pra aniversar da Anitta em Las Vegas Do que no seu aqui no Rio de Janeiro Mas o que eu tô falando é Eu não fui nenhum das duas Porque eu sei que minha presença é muito Então eu não fui Muito inquisitada Mas aí quando eu cheguei Eu vi uma pessoa Nosso amigo, bem amigo Eu falei Ué, gente O que eu tô fazendo aqui? Cara, mas é isso A gente, a Rafa Claramente não quer entrar nesse assunto Eu não vou deixar ela sem graça E a gente nem tá falando Eu fiz muito votos Não precisa ficar sem graça Pode falar Eu fiz muito votos Eu fiz muito votos Da Rafa e do João Namorarem mesmo João Vicente Primeiro que ela já tem Castro No sobrenome Acho que isso já Já ajuda muito É E eu Eu achava realmente Um casalzão da porra É E eu torci pra isso Ela sabe que eu torci pra isso E também eu torço Pra ambos serem felizes E sinto que ambos estão muito felizes E tá tudo certo Né, Rafa? Jogou na roda Então podemos seguir aqui o assunto Deixa eu ver aqui Que eu fiquei até perdida É, porque a Fernanda não queria falar, né Não, não queria falar Ainda bem que a Fernanda não queria falar, gente Ainda bem que a Fernanda não queria falar, gente Ainda bem que foi ela que falou Você é ciumenta? Você é ciumenta? Zero ciumenta Zero, nem com amigos Zero ciumenta Família E tenho raiva de ciúme Não gosto de ciúmes É mesmo? Enquanto você tá falando de… Ciúmes Enquanto você tá falando de ciúmes Você não é nada ciumenta? Não sou ciumenta Não sou Zero ciumes Eu sou assim Se eu me sentir Por exemplo, tô num relacionamento Eu me senti desrespeitada Porque eu acho que tem ações Atitudes ali Que você fala Ah, mas aí é desrespeito, né É Não é uma coisa da sua cabeça Mas por um tempo Eu achei que aquilo fosse ciúmes E aí eu fui entendendo que não Eu não tenho ciúmes de atenção Não tenho ciúmes de amizade Não tenho ciúmes de outra mulher Eu não tenho ciúmes, não Não tenho não É, eu tenho mais ciúmes de amizade Eu também Do que de relacionamento Pelo contrário Eu sou tão seca com as minhas amizades Que eu prefiro que vai Ou a Fernanda é tão legal Fica amiga dela Isso eu tenho também De agregar Dá uma atenção lá pra Fernanda um pouquinho Junta a galera E aí a galera tá ali junto Porque eu não consigo estar tão perto Pelo meu trabalho e tudo mais Vocês sabem disso A gente vai pro lado E eles estão juntos ali E aí, sabe? É isso, te dá esse prazer, né É bom ser agregadora A gente ganha o crédito Sobre essa união Essa amizade Às vezes ficam mais amigos Do que são nossos Tem isso também A maioria A maioria Porque eles ficam mais presentes É, total Mas eu lembrei disso Dos ciúmes Que a Dio perguntou Porque a gente fez um quadro Que eu achei divertido Que é um bate-bola sertanejo Então, como você é muito fã de sertanejo Esse quadro aqui É um joguinho rápido, tá? Bem no estilo Marília e Gabriela Que a gente ama Marília, beijo Só que a gente vai usar Títulos de música sertaneja Com perguntas Então, você só fala sobre isso Então, como a Dio perguntou de ciúme Tem uma música que chama Ciumeira É ciumeira Pera só um minuto, gente Calma aí Só um minuto Ah, desculpa Soltou aqui meu negócio Tem uma música que chama Ciumeira Aí seria isso Ciumeira Aí você vai falar Aí você responde o que você quiser Não sou, sou Ah, eu odeio ciumeira Tá, tá, tá Sei lá Então, vamos lá? Tá É ciumeira Não sou Coisas esotéricas Me passam na cabeça Vou logo dizendo Antes que eu esqueça É Tipo o que? Coisas esotéricas Ah, não sei Coisas esotéricas é o nome de uma música Então assim Ah, você cantou a música aí? Coisas esotéricas me passam na cabeça Acredita Acredito em tudo Acredito em tudo Acredito em tudo real, né gente Não teve o povo lá que foi pra… Cara, eu acredito em tudo E sabe que é até uma coisa boa de falar Porque as pessoas me rotulam bastante É, é muito… Eu sou muito rotulada em várias Eu sei disso Porque às vezes eu vou dar uma entrevista A pessoa fala tipo Ai, mas você não crê nisso? Você… Não Não é assim Como se você tivesse que crer Você tivesse que acreditar em apenas uma coisa Pelo contrário Eu acho que tudo é real Acho que cada um escolhe onde se identifica mais com cada Eu tô falando desde crenças Até gostos pessoais Até… Religião Religião Acho que cada um escolhe o seu caminho Mas pra mim tudo é real Tudo é possível Até que de prova o contrário, né Até que me prova o contrário Mas assim, eu acho que cada um… Se você acredita numa coisa Aquilo é real pra você Pra sua vida Então… E aonde você recarrega Encontra a sua energia, assim? Em Deus A minha… Isso é a minha base É a minha crença Até… Não é numa religião Nunca foi numa religião Eu acho que eu encontrei caminhos diferentes Eu já fui em várias Eu frequentei vários tipos de religiões Várias… Busquei, aprofundei Já estudei várias Pra entender onde eu me encontrava E eu acho que eu consegui absorver um pouquinho de cada De coisas que eu acho que fazem sentido pra minha vida Pra encontrar o caminho que eu quero encontrar Que é do amor Pra mim a base de tudo De qualquer coisa é o amor Tem até um livro que chama Dom Supremo Que foi uma adaptação de Paulo Coelho Que ele explica o que Paulo fala na Bíblia Que a coisa mais importante do mundo é o amor Não é a fé Não é a caridade Não é esperança É o amor O amor transforma, né Ele é a base de tudo E quando a gente busca esse caminho Todos fazem sentido Que o caminho é um só Bonito isso, gostei Vamos seguir aqui E acredito nisso também Evento cancelado Que música é essa, gente? Você não precisa lembrar da música Nem cantar ela Ah, mas eu quero, entendeu? É o que eu gosto Então canta, vai Evento cancelado Uó Uó Se eu confirmei e o evento foi cancelado Uó E você cancelada Toda segunda e quarta Bonitinha Cancelada Tem dia que eu acordo e já pergunto Eu tenho um grupo com as minhas fãs no WhatsApp Ai, que legal Olha que acessível Fada acessível Chocada Elas são o elo com Eu não consigo ter todas Com todos os fãs clubes Mas tem tipo as que comandam os fãs clubes Que me atualiza E que explica mais ou menos Aí tem dia que eu acordo e falo E aí, alguma bomba E como que chama esse grupo? Divulga Que é o nome do canal delas Ai, que máximo Vamos lá Chegou um áudio Que é do Rodolfo essa música, eu acho, né É É do Rodolfo, seu ex-marido Com quem você chegou Muito, super Show Chegou um áudio Se não for longo, lindo Se não for muito longo Se não for podcast Não for podcast, maravilhoso Agora, se for podcast E não for tipo seu chefe Você não dá play Não, se for um podcast Daquela pessoa que você quer muito ouvir algo Você espera uma mensagem Ah, delícia Imagina uma musiquinha no áudio Agora, se for aleatório mesmo Nem escuto, não É Eu não escuto não Passa, né Eu já coloco embaixo Gente, resumem Eu tenho vários áudios Não, logo não precisa Não escutados É, tesão da madrugada Peraí que eu tô falando isso Mas a minha última conversa com a Gi Com a Gi é um áudio meu pra ela De dois minutos e meio Que eu não ouvi no caso Tá vendo? A Giovana cumpre Eu mandei o áudio Ai, que tudo, gente Eu amo nossa amizade, Rafa Amizade sincera Eu vou ouvir depois, tá? Tesão da madrugada Importantíssimo Nossa, muito Isso é uma coisa muito importante na minha vida Você é uma mulher com tesão Sou E sexo é muito importante pra mim Sério? Muito É É uma coisa que Porque tem o amor É O relacionamento a dois E tem o sexo por sexo Eu tava conversando com a Gi E eu acho que a minha lista É muito maior que a dela Porque ela se entregou muito mais Pra pessoas que ela estava envolvida Em relacionamentos Eu também, obviamente Mas eu sou uma praticante Do sexo casual Eu acredito nele Ele é bom pra mim Eu me divirto E eu não acho que É tão bom pra mim Quanto é bom pra você E tá tudo certo A gente tá aqui Tá tudo no mesmo game Você também? Médio Eu gosto da relação Eu gosto de entender E aprofundar Com a pessoa que eu vou ter A troca do sexo Porque eu acho que é A troca de energia mais profunda Que a gente pode ter com alguém Total E tudo bem ter com alguém Numa noite Eu acredito Tudo bem Muito tudo bem Mas assim Eu falo que eu gosto de aprofundar Eu gosto de entender Como tá vindo E como tá indo essa energia Então eu gosto do chamego Eu gosto da conversinha sempre Eu gosto da… Tipo, não vai ser… Você vai transar com alguém Depois de você já ter tido um papinho Numa relação Numa relação Um pouquinho mais Não é um relacionamento Não, não é um relacionamento Mas é um papinho Numa relação Qual a importância, assim Porcentagem, sei lá Do sexo pra vocês? Pra mim é 100% 100%? 100% Tem que bater Tem que bater É isso Não é 100% que tem que ser feito Todos os dias Pra manter uma relação Não, não Mas eu tô dizendo Não, eu tô dizendo Numa balança, sim Porque às vezes O sexo não é O sexo mais maravilhoso do mundo Mas a pessoa é muito legal E todo o resto É muito incrível Eu não consigo Já aviso aqui Não consigo Não dá Mas você não acha Que se você tem a química Porque pra mim O sexo A química carnal Ela tá muito ligada À energia que você tem Com a pessoa Eu acho que é muito difícil Você ter uma troca Muito boa com alguém E o sexo não ser bom Pode não ser O melhor sexo do mundo Até porque o sexo A gente sabe que vai Aperfeiçoando É total E conforme vem a intimidade Quanto mais intimidade Vai ficando melhor, né É Então eu acho que assim Você tem uma troca legal Com a pessoa Pode ser que no começo Não bata tanto ali Mas aos pouquinhos Vocês vão se encontrando Assim, sabe Eu acho que não dá Pra acomodar e falar Mas você já desistiu De alguém assim Porque, sei lá A pessoa era muito legal E aí você insistiu E desistiu Porque o sexo Era mais ou menos É, isso é foda Nossa, eu várias vezes Não, você eu tenho certeza Isso eu sei Eu tenho que ter Eu acho que às vezes Vale a pena dar uma Sei lá, uma tentada Acho que sente A gente sente É, sabe se vai ou não, né Sabe se no dia Às vezes você não tá bem também Pra mim tem uma teoria Que se O quanto eu gostei O outro gostou também Sabe? Não tem como É igual o beijo Não tem como um gostar E o outro não gostar O sexo não tem como Um achar muito bom E o outro não achar Eu acho que Que o encaixe Ele é E você tem aquele número Que quando tem Esse tesão da madrugada Você pensa Hum, acho que eu vou mandar Um oi sumido Não tenho Não tem? Não Você se resolve sozinha também Aham Ó, show Maravilhosa Vamos ao jogo Vamos Tesão da madrugada Foi esse Fala o próximo aí Invasão de privacidade Chato Bem chato Já se sentiu Invadida Já Nossa, já Já Acho que a gente se sente Um pouquinho todo dia Assim Tem coisas que a gente Tá disposta a mostrar Em abrir Em falar sobre Tem coisas que não Tem coisas que você não Porque por exemplo Você como influenciadora Você é uma pessoa Que já Que divide muito a sua vida Além Porque tem a Rafa Apresentadora e tal E tem a Rafa Que também trabalha Com as redes sociais Que veio antes Um pouco Então dividir a vida Fazer da vida Um reality Que depois você entrou Você já fazia E de alguma certa forma Você segue fazendo Muito também Pela curiosidade De quem segue E pra manter Aquelas pessoas ali Certo? Eu gosto também É, então Pega Vira uma coisa sua É, mas tem coisa Que você não quer mostrar E aí Existe o limite É, aí eu fico muito chateada E como que você mede Assim, o que eu mostro E o que eu não mostro O que você mostra E o que você não mostra É o que eu sinto confortável Pra mostrar Eu acho Minha vida é engraçada Porque parece Que é muito aberto E ao mesmo tempo A maioria das coisas Que acontece Eu não tô mostrando Eu me sinto vivendo com você Quando eu vejo seus históricos Eu me sinto fazendo parte de tudo Ah, eu gosto do Ronaldo Tudo, tudo Arrasada que o Ronaldo Não veio hoje Que beijo, Ronaldo Eu gosto do reality Você e Ronaldo É maravilhoso Ele é maravilhoso Ele é muito engraçado Ele mora com você? Mora Ele tem a casa dele em BH Mas ele nunca vai Porque ele tá sempre comigo É um amigo seu Que trabalha com você Ou ele veio pra trabalhar com você Ele veio pra trabalhar comigo E aí vocês ficaram muito amigos Muito amigos Achei que era legal Trabalhando A história foi o seguinte Eu fui fazer um trabalho Com uma campanha em São Paulo Com um amigo meu Que é stylist E ele era assistente desse stylist Ah, tá E eu me apaixonei por Ronaldo Ronaldo Eu vou contar Ele vai me matar Tinha um bombeiro Nesse dia do trabalho E esse bombeiro Apaixonou por Ronaldo E Ronaldo Estava eufórico E eu chorava De tanto rir Por causa dessa situação Chorava E o bombeiro falava Vamos ali Bora ali, bora ali Ronaldo Meu Deus Minha carteirinha do plano de saúde Eu preciso da minha carteirinha do plano Não, Ronaldo, não E aí eu me apaixonei por ele Eu tava assim assistente na época E comecei a procurar Tipo, preciso dessa pessoa na minha vida Fiz uma cartinha pra Deus Falei Pai, eu preciso de um assistente Que eu queria que fosse como o Ronaldo Fui colocando as características do Ronaldo E aí comecei a procurar A pedir currículo E esse meu amigo Que ele trabalhava Me ajudando E aí fui contar pro meu irmão Falei, eu tô procurando alguém Tipo, o Ronaldo Quem é o Ronaldo? Eu expliquei Ele falou, você perguntou Ele não quer vir? Ele não topa? Falei, não, não perguntei não Tava trabalhando com o meu amigo Mas assim Eu não vou chegar E curar uma fila ali É, porque de repente o Ronaldo quer Mas o cara precisa do Ronaldo E aí você vai tirar o Ronaldo do cara, né E aí peguei o dinheiro pro meu amigo Falei, eu vou te mandar a real aqui O Ronaldo, assim, seria perfeito pra mim Pelo amor de Deus Ele vai amar Leva, leva Vai ser maravilhoso pra ele Ele te adora Ele vai dar super certo Liguei pro Ronaldo Ele começou a chorar Ah, bonitinho Falei, então vem logo Vem, vem pro Rio Só uma pausa aqui Antes da gente seguir o jogo Que você falou uma coisa interessante Eu fiquei curiosa Dá cartinha pra Deus É modo de falar? Ou isso existe mesmo? É, eu escrevo E você escreve aquilo Que você tem vontade? É como se fosse um cocriar Mas no caso Você cocria com Deus Você para Deus Escrevo Eu escrevo, assim Tipo, pai Sei lá, eu Quero passar na entrevista do Big Brother Você escreveu isso? É, eu escrevi Quero que seja assim É até Eu tenho uma situação que Quando a gente tá confinado no Big Brother A gente tem A única coisa que a gente tem direito é livro E um diário Confinado é antes de entrar no programa, né? Fica no hotel Quanto tempo fica? Eu fiquei quatro dias A galera agora tá ficando dez É, por causa da pandemia, né? É E aí eles dão um diáriozinho pra gente escrever Enfim, até falam que eles vão publicar No G-Show e tudo mais E aí eu peguei E escrevi um diário Um livro Pra minha Rafa De dez anos de idade Ah, que lindo! E aí eu escrevi tudo o que a gente passou Tudo o que a gente passou na nossa vida Tudo o que a gente percorreu Você e essa Rafa Eu e ela Então eu contava pra ela Rafa A gente viveu isso A gente fez aquilo Então tipo assim Eu fui contando tudo Isso você vai passar Vai ser muito difícil Essa situação vai te doer muito Mas você vai conseguir A gente vai extrair isso E agora a gente tá entrando num lugar Que você sonhou Porque eu, quando tinha a idade Tipo, dez anos É, dez anos Eu sonhava em entrar Tipo, dez, doze anos Porque o programa Tipo, começou o programa Você já via Começou o programa, é Então foi um sonho mesmo Entrar ali E aí eu escrevi E esse ato Esse hábito de escrever Ele me dá muita clareza Então eu escrevo pra Deus Porque eu quero pedir pra ele Eu posso só verbalizar Ele tá me ouvindo, mas Que lindo você escrever pra Deus E você pretende publicar isso Alguma... Eu pretendo, sabia? Porque imagina que bonito Ter isso publicado É Ó, já tô pensando aqui Pode ser em forma de diário livro Sabe? Como se já fosse uma coisa E você escrever E ser com a sua letra Sua letra E depois que você saiu do BBB Você também escreveu Escrevo Coisas que aconteceram Aí eu fiquei muito chateada Porque eu pedi o livro Que eu escrevi no hotel E foi bom Porque eu entrei Isso é até uma... Tô contando isso justamente Porque pode ser uma prática boa Como eu escrevi tudo Eu tomei muita... Eu tomei posse de quem eu sou E eu falei Entendi por que eu tô aqui Entendi o que me fez chegar até aqui E aí eu entrei muito inteira Eu entrei, tipo... Eu sei quem é a Rafa Eu sei onde ela habita Eu sei o propósito Eu sei o que eu tô fazendo E foi muito bom pra mim No programa Então até é uma sugestão Pra quem tá em casa, sabe? Escreva pra você mesmo Pra entender o que foi o seu processo Do que você passou Sabe o que eu me relembrei também Aqui, você contando isso? Que eu tinha esse hábito também De escrever pra Deus Só que eu escrevia E aí eu picava o papel E jogava Pro universo Olha, quase que um... Pro universo E aí você me contando aqui Eu falei, cara Por que eu parei de fazer isso? Não é muito bom? Nossa, eu vou começar a fazer isso Porque picar papel Não é tão legal, né, Giovana? Na época eu não tinha essa consciência Mas é interessante isso E passar pros meus filhos também É bom, é muito bom Vamos seguir só na brincadeira Mas agora, em vez da gente ficar Já é loucubrando Falando várias coisas também sobre A gente faz pão, bate-bola Assim, pra o que vier na cabeça E segue o baile Uhum Batom de cereja Bom, né? Achei que você ia falar Não passo mais Vai, vamos fingir que é Batom cereja Não passo mais Gatilho Preocupante Sinais Me ajudaram a perceber Que o meu caminho é você E ninguém não... Cantou, achei bom Achei bom Notificação preferida Nossa De quem? Hum 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 Começa com que letra? Hum Ué, pode falar M de mãe Pulo Pula, pulou Louca de saudade Nossa, tá foda, né, cara? Tá foda Porra É... Tá bem foda Dá comida Dá comida lá de Minas Dá mamãe Louca de saudade do quê? Pão de queijo Pão de queijo Você tem... Aliás, você tem saudade? Quando você pensa na sua infância Qual o cheiro? Qual comida que vem? Hum Hum Nossa, feijoada vem muito Porque a gente fazia todo final de semana Pão de queijo é o mais É, pão de queijo é clássico Café da manhã é pão de queijo Tudo é pão de queijo Até hoje Até hoje É, meus primos moram aqui São mineiros Eles moram comigo E a gente mantém esse ritmo Peraí, quantas pessoas Tô preocupada Quatro Quantas pessoas moram na sua casa? Quatro Aqui quatro Os seus primos, eu e o Ronaldo E os seus primos trabalham com você também? Trabalham comigo Eles me ajudam a cuidar da minha casa aqui Ah, entendi E aí tem uma casa também em Goiânia Que eu vejo você juntando o familhão também A Chácara A Chácara Que é no condomínio de um monte de sertanejo Ah, que sempre tem um churrascão, né Tô saindo dessa vida aí, Rafaela Tô vendo E aí, lá mora quem? A minha mãe tá indo pra lá agora Porque a gente abandonou a casa Tipo, fechou a casa por um ano Que foi quando eu vim pro Rio E ela ficou em São Paulo Aí agora, ela tá voltando pra lá Aí tem um apartamento em São Paulo Que você é meio minha vizinha lá em São Paulo Meio vizinha em São Paulo Ah, então provavelmente você é vizinha de vocês também É verdade É, não, eu tô procurando uma bem em São Paulo E tô procurando um apartamento da Fê É, no meu prédio É, no prédio, né, no caso Rafaela, deu certo, né, cara Olha aí quantas coisas Esse Big Brother mudou a sua vida Eu tava preocupada Deu certo o quê, gente? Ela se preocupa com o que eu vou falar Eu preocupo, Fernanda Eu estou Não tô passando credibilidade pros convidados Não está passando um fim de camelo Mas vamos lá Vem cá, e quem são os seus amigos? Ela não me respondeu O que você perguntou que eu nem ouvi? Ela não perguntou nada Ela só falou que deu certo Você fez uma afirmação, né, Fernanda Você não perguntou porra nenhuma Olha, eu fico bem à vontade de vocês seguirem só vocês De verdade, mesmo Eu fico aqui, gente boa Eu vou fazer só pequenos comentários Vai lá Quando vocês precisarem de mim, vocês me chamam Ai, Fê, vem com a gente Vai, Fê Vai lá, vai lá Vem cá, Rafa Empurrou Empurrou real, gente Te jogou na fogueira, né E depois empurrou real Você Quem são os seus amigos, assim Quem que está sempre na sua casa Assim, da galera que a gente conhece Eu vejo que de vez em quando está A Camila Queirosa Juliette Simária Quem é essa sua galera? Eu estou quase a Fernanda Meu objetivo é chegar na Fernanda Você sabe, né Olha lá, tá vendo? Eu saio do papo Eu estou quieta Eu não falei nada Ela me chamou Ela fala o meu nome Ela não consegue Gente, eu nunca vi Porque assim Antes de entrar pro BBB Eu, óbvio, acompanhava vocês Bizarradamente, né Muito É mesmo Cara, eu ficava acompanhando a Fernanda Eu falava Como é que alguém tem tanta amizade Com todo mundo E é eclético, né De vários lugares Eu também sempre me perguntei Lugares diferentes Eu falei Eu preciso ser amiga da Fê Porque ela é amiga Ela deve ser muito legal E todo mundo ama ela Não é assim Ai, conheço a Fê Agora eu não consigo entender Sabe o que eu acho? A Fernanda guarda Segredos Segredos Sombrios de todo mundo Isso eu guardo mesmo Eu tenho muito segredo aí De muita gente Que eu sou amiga Gente, mas vocês têm ideia Que se a Fernanda Quisesse jogar uma bomba Em cada núcleozinho Ela ia fazer um estrago Porque assim Ela tem amizade Com pessoas que não têm amizade Aguardem a minha história Aguardem a minha história Meu lindo bomba Ela sabe de tudo O que tá acontecendo Em todos os núcleos Quem se dá bem Quem não se dá bem Quem pega quem Quem não pega quem Quem trai quem Ela sabe tudo Tudo Mas é curioso você falar isso Porque assim Eu realmente Muitas pessoas acham Que eu tenho muitos amigos Que eu sou amiga De todas essas pessoas Assim como eu sei Que você também tá rodeada De pessoas famosas A gente sabe quem é quem Na fila do pão E quem são os nossos Verdadeiros amigos Aqueles que a gente vai ligar Quando apertar Que isso e aquilo Mas eu Diferente de você Que você chegou Depois de um Big Brother Eu cresci nesse meio Exato Então o que acontece Eu passei por vários núcleos E várias coisas E eu sempre fui agregadora Sempre gostei de fazer amizade Às vezes o trabalho Nem era Eu nem levava o trabalho Com tanta importância Eu queria era ficar amiga Das festas Das pessoas Das festas Divertir Porque eu era muito menina Aprendi muito com isso também Então eu trouxe muita gente E eu circulo Em muitos núcleos mesmo E isso eu vejo Como uma grande coisa boa A meu favor Assim É muito bom Poder trocar Com as pessoas E claro que Hoje eu fui morar em São Paulo É um pouco mais distante Não tô tanto aqui no Rio Você foge um pouco do E tem uma coisa também Que poucas pessoas falam Do momento também, né Eu não tô na crista da onda agora Eu não sou o momento Eu não tô tipo Ai, bobando De trabalho Ou etc E tal Que isso conta também Tem as pessoas Que se aproximam da gente, tá? De contar esse segredo Que a gente tá bombando Que a gente é importante E tal Mas eu vejo você Como a Jo falou Rodeada de pessoas Super ecléticas E tal Super E isso é uma coisa Muito boa Eu gosto Eu gosto Eu gosto de receber gente em casa Eu sou aberta A muita amizade É claro Eu me blindo muito Num lugar de ter cuidado Você sabe quem é quem ali, né Você sente Sente Sente, né Mas eu sou muito aberta Eu gosto de conhecer pessoas Eu acabo conectando E aí é isso Você apresenta o de cá Com o de cá E essa amizade Ela vai acontecendo Não, é Paulo Vieira É Caetano Veloso É uma galera, tipo Você tá achando que Ai, não Circula por É uma grande mistureba Assim, deliciosa, né E sabe o que é gostoso? É que como Igual eu tô falando pra vocês Como eu acompanhava antes Igual, tipo Eu via vocês antes Eu falava Eu quero ser amiga Tipo, eu quero conhecer Eu quero estar perto Eu quero ver Então hoje Quando eu tenho oportunidade Eu quero ter troca, sabe Você realiza Você tá realizando Essa vontade Eu quero conhecer, sabe Eu quero ver a energia Eu quero entender Eu quero estar junto Até pra se decepcionar também, né Decepciona Também Mas eu acho que Esse lugar da decepção É um lugar que a gente Cresce muito, né A gente cresce muito No lugar Da decepção Da tristeza Quando alguma coisa Não dá certo também Acho que A gente cresce muito, né E é tão menor Eu falo isso Com muito carinho, assim Que eu Me surpreendi Positivamente demais Com esse mundo todo, sabe Até pela maneira Que eu fui acolhida Nesse pós-BBB Assim Eu não tenho Ninguém Que não tenha Me recebido Com muito amor E as pessoas São muito do bem Sabe Eu vejo Eu falo Cara Tem razão Da pessoa ser tão amada Pelo Brasil todo, sabe Tem razão De vocês serem tão amadas Pelo Brasil todo Porque é muito carinho De verdade A gente É nítido Quando alguém Não é real E o público Também sente Mesmo que o público Não consiga entender Esse sentimento Então a maioria Das pessoas São muito do bem Assim, sabe Agora Eu queria entrar Num lugar Que eu acho bem Delicado Importante Assim Da gente Falar, né Porque ao mesmo tempo Que você recebe Muito amor Todo mundo Te ama muito As pessoas querem ser Suas amigas Você também recebe Muito hate Assim Tudo que você faz Tudo que você vai fazer Todo projeto A gente sabe Que você vai levar porrada Muito Independente de como Você vai estar Do que vai ser A gente sabe Que vão te criticar Aqui hoje Vai ter alguma coisa É, mas é impressionante Não vai não Que eu sou brava É Como que você lida Com isso Como você enxerga isso Por que você acha Que isso acontece Assim Porque é É É todo trabalho Ó Eu já tentei Buscar respostas Eu já me culpei Eu já achei Que era algo Que eu tava fazendo De errado Ou algo Que eu tava deixando De fazer Eu já Paguei pra uma empresa Tentar estudar E aprofundar Pra tentar entender É Não Não existe Uma justificativa Uma resposta Eu não consigo entender De fato Eu até gostaria Eu falei Eu vou fazer um estudo E vou Nos haters mesmo Vou falar Oi, o que eu te fiz Ei, vamos sentar aqui É, fala pra mim É, imadéia recorrente Portanto O que que eu faço Que te faz mal Fala pra mim Porque a gente pode tentar Chegar num lugar Eu não quero te causar mal A ponto de Você ter que ir Pra as redes sociais Se expressar Tão pesadamente contra mim E tem muito Sabe É muito É num lugar assim Que às vezes eu leio Eu falo O que que eu fiz Pra essa pessoa Pode falar, Fih Você acha Não, eu tava pensando aqui Se é um Se isso talvez não seja De repente Um estigma Do programa em si Como um todo Porque a Grazi Por exemplo A gente sabe que Ela tem muito mais tempo Que ela saiu do BBB E muito mais tempo De carreira hoje Como atriz E você como apresentadora E a internet Não era do jeito que é É, mas até hoje Ainda falam Assim, bem menos Mas também tomou Assim, eu não sei Eu não consigo entender Eu não Eu não sei de fato O que que acontece Assim, sabe Eu, às vezes Eu acho assim Nossa É, sei lá Vou passar Vou passar ilesa agora, hein Oi, tô passando aqui Oi, ó Caiu Aí no final Deu uma casa Deu um escorregão Puta que pariu Filmaram eu e o Bruno E tudo E saíam em vários lugares As pessoas super felizes O Bruno, enfim Ele é muito foda Ele é extraordinário A gente tava falando Do Bruninho, é isso? Do Bruninho Ah, tá Do vôlei A não ser Filmaram eu e o Bruno Não sabia que era Filmaram de ficar Não tinha me tocado ainda Foi mal, desculpa Fui lenta Desculpa, arrepiei Não, e aí Isso foi Porque não tem motivo Pra ninguém falar nada São duas pessoas solteiras Curtindo um momento Legais Com vida maneira As pessoas do bem Zero problema E aí, falaram? E aí, um jornalista Soltou uma matéria Que eu também Fiquei sem entender Qual é a do jornalista Falando Conheça Bruninho O affair de Rafa Kalman É até Num lugar Não bom Zero bom Mas é até Uma coisa que a gente Conviveu com isso A vida toda Mulher Nós mulheres É sempre assim Conheça a ficante do fulano Conheça a mulher do fulano Foi o contrário Dessa vez Foi o contrário O que também não é justo Até porque o Bruninho Ele despeça apresentações Ele faz um trabalho extraordinário Não, é o Bruninho E a Rafa Ficaram Show E é isso Como todo mundo soltou E aí, soltaram essa matéria E eu tava lá no lugar Tô passando em leis, hein Tô passando aqui, ó Tá saindo no meu nome Ninguém tá me criticando Né, eu tô sendo cancelada O que tá acontecendo? Não todos os assuntos Mais comentados lá no Twitter Tô passando E aí, saiu essa matéria Meu nome dos mais comentados Do Twitter Aí eu cliquei Porque como não tinha nada Negativo, né Não tinha nem mais Normalmente você não vê Não, não vejo Porque eu vou sofrer à toa, né Aí começou Uma onda De desmerecimento Gigante Como se eu tivesse feito Aquela matéria Quem ela pensa que é Pra ser Tipo, pra apresentarem ele E não ela Ah, você tá de sacanagem E aí, virou isso E eu falei Peraí, o que eu fiz aqui, gente? Gente, eu tava quieta Eu só dei uns beijinhos Gente, é Fazem acontecer, né? Fazem, é isso Mas será que não é Porque o seu nome Gera toda essa curiosidade Esse buzzer Dá esse barulho todo E a gente vê isso acontecendo Também com outras mulheres Icônicas E muito famosas aí também Que é isso, assim É a Sônia Abrão Que falou da GK E na semana seguinte Ela tava falando da Maísa E são pessoas que vão dar Mal, né? Obviamente Então são pessoas Que vão dar esse barulho É meio proposital, né? Proposital Ela é injusta Porque mídia negativa Ainda é mídia Ainda é mídia Eu dei uma entrevista Outro dia desses Eu dei uma entrevista Super boa, assim Super profunda Eu fiquei horas e horas Aprofundando em vários temas A gente falou sobre religião A gente falou sobre várias coisas Que a gente falou aqui Inclusive Mas de uma maneira muito profunda Assim, sabe? Real, né? Que eu falei Nossa, eu queria até gravar Essa entrevista agora Pra eu ouvir as coisas que eu falei Foi tão bom E aí entramos no assunto Do machismo e tudo E aí vieram alguns assuntos Atonas relacionados A outros homens E eu respondi Sabe quando você responde Não querendo falar mais sobre Você não quer falar Mas ao mesmo tempo Você não pode falar Não quero falar sobre isso Porque aparece Não quis falar sobre o assunto Logo, ela confirma esse boato Que é mentira Sim, sim E a gente fica nessa situação Porque se a gente desmente Ah, é claro que ela vai desmentir É A gente não tem o direito De desmentir Porque a pessoa quer acreditar Que aquela mentira é real Então, eu respondo Eu não tenho problema nenhum Em responder nada Assim É, você arrasa Então, respondi num lugar Tipo, é isso Vamos seguir o baile A chamada da matéria Foi Rafa Kalimann fala Sobre o fulano e o ciclano E foram horas de entrevista E você lê e fala o quê? É como se resumisse Ah, gente, aí você perde o seu tempo Sabe? E sempre resume a gente A esse lugar E você fala Cara, eu tenho tanta coisa legal Pra falar Mas sabe o quê? Esse lugar da solteirice É muito assim também É muito louco Como eles querem sempre Fazer qualquer tipo de matéria Relacionado a quem pega Não só da solteirice não Fê Eu fico muito emocionada Até hoje Quando eu dou uma entrevista E a matéria Não é alguma coisa Relacionada ao Bruno Ou aos meus filhos A mulher do Bruno, né? A mulher do Bruno Exatamente É sempre A esposa do Bruno Galhaço Eu passei isso Eu passei isso a minha vida inteira Eu posso estar fazendo Uma série na Disney Eu posso estar fazendo Um programa Não sei o quê Pode ser um dos canais Mais bombados Desse Brasil Exatamente Uma audiência absurda Exato Que vão sempre falar Que tudo o que eu consegui É porque Eu casei com o Bruno Porque eu fui a namorada do Bruno Porque não, não, não É sempre isso E eu vejo E eu vejo Que você Acontece muito isso também Eu vi uma matéria Falando que você Era amante do Boninho Tipo Gente Qual a coisa mais Qual a coisa mais absurda Que você já ouviu A seu respeito Essa foi uma das mais E sabe por que Que surgiu essa matéria? Porque renovaram Meu contrato com a Globo Aê Renovou Mas assim Renovaram a matéria Não Eu também Renovou Mas olha A matéria que sai Renovou E aí falaram Só renovou Porque ela é amante dele Não porque você tem talento Olha o absurdo E aí provavelmente Agora vão pegar esse trecho Nesse momento aqui De horas de conversa E vão publicar Porque isso vai gerar engajamento E isso é Isso é hipocrisia Sabe? É hipocrisia com a gente Quem escreveu essa matéria Foi uma mulher Quem fez Foi uma mulher E ela sabe o que a gente Nesse ponto Exato E aí as pessoas criam Que isso é real Eu tava com a Ana ontem E por mais que Muitas pessoas não acreditem Tá ali, né Sempre vai ter alguém Que vai falar Ah, mas acho que ela é amante Será? É Onde a fumaça Fica uma pontinha Atrás da orelha E você carrega isso Com você E outra, né Pra ele Nunca é essa pedra Porque pra ele É do tipo Porra, você viu ele lá Mas aí, por exemplo Eu tava com a Ana ontem E pra você Pra ela também É muito ruim Muito constrangedor Eu amo aquela mulher Ela é maravilhosa Vou contar uma situação Eu nem sei se eu podia Ana, peço permissão Mas eu passei uma questão Com a minha avó A vovó descobriu Câncer de mama E eu tava muito chateada E tudo E conversando com a Ana Desabafei com ela sobre E ela falou Me passa o nome da sua avó E eu passei Ela colocou no pé da santa dela Tá lá até hoje O nome da minha avó No pé da santa da Ana Essa é a mulher Ana E aí, quando eu vejo Essa matéria Não bate só em mim Bate também nela Claro Que você olha e fala Cara, ela não precisa Ver isso sobre o marido dela É E as pessoas não têm Responsabilidade Pra falar sobre isso Não tem Sabe? Eu quero mídia Eu quero buzz Eu quero clique Eu vou colocar aqui O título mais Esses dias eu postei Gente, eu tô tão feliz Eu quero tanto agradecer Vocês por tudo Rafaela está Acordou Eu não sei qual foi A palavra que usou E desabafa com os fãs Como se eu estivesse triste E aí, eu falo Não precisa publicar matéria Então Sabe? Não precisa mentir Sobre uma situação Teve até O último exemplo Que eu vou dar Porque esse foi muito engraçado O Kleber e a Camila Eles têm uma Eu conheço O Kleber e a Camila De antes do BBB Por causa do Lua Santana Ah, é? Conheço de onde? Ah, do Lua Santana É que ela é Luanete também Ah E aí, a gente se conheceu No show do Lua Santana A Camila Você acredita que a Camila Era minha fã Da época que eu fazia Marcinha De Malhação Todo mundo é fã de vocês Cara, eu achei Aquela pirulona Falou Nossa, quando eu era criança Eu via Marcinha Que linda Camila Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa E aí, eles têm um estúdio de tatuagem E o Kleber sempre fala Rafa, vai lá Rafa, vai lá E eu queria fazer uma tatuagem Falei Kleber, posso ir? Pode, corre lá A Camila tava trabalhando Ela tava em Milão, eu acho E aí, fui fazer a tatuagem Uma mulher me tatuou A gente até falou sobre isso Olha que legal Uma mulher tatuando A gente divulgou isso nos stories Tipo, as mulheres tatuando Isso é tão bacana e tal E o Kleber só me recebeu Falou, fica à vontade Claro, o negócio é dele O negócio é dele E eu divulgando ali Porque a gente se apoia, né Muito colaborativo Aí a matéria Kleber tatua a bunda De Rafa Carlin Você tá de sacanagem Não, aí a Camila foi Ela falou, nossa Vocês estão de brincadeira Com a minha cara Chocada Kleber, marido de Camila Tatua a bunda de Rafa Carlin Entendeu? Entendeu o lugar que vai? Caraca, Rafa Realmente assim Você é muito iluminada Pra saber lidar tão bem Com tudo isso Eu não sei o que eu faria Sabia? De verdade É que eu nunca passei Nem perto disso, assim Todo dia é uma bomba É Curiosamente Eu fui até chamada Pro BBB20 E... No seu, você acredita? No seu Eu não sei o que eu faria Seria Cara, o Lu Rabelo Me ligou e tal Quando ele falou Aí quando ele me falou Assim, eu fiz assim Minha resposta pra ele foi Ah, 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 ah Eu falei, Luciano, eu sou fã do programa Eu não posso entrar e tal E foi muito louco Eu fiquei um pouco tentada Por um motivo que eu e o Boninho A gente é meio brigado, né Fala pra ele me desbloquear Já que você é amiga dele É Desbloqueia, sim É, e a gente... Não, obrigado, mas assim, né Você é bloqueada pelo Boninho Eu sou bloqueada Você foi quem não sabe O Boninho bloqueou a Fê Paes Leme No Twitter, tá, gente? Enfim, mas não sei se ele me bloqueou Porque a gente... Porque eu era uma falante de BBB E ele bloqueia mesmo É, quem fala muito ele bloqueia, né? Ou se foi por uma coisa ali Na época do Superstar e tal Que eu fazia Eu amo o Boninho, gente Que rolou um mal-estar, assim Um desentendimento entre a gente E acabou que a gente não trabalhou mais junto E a gente funcionava muito Eu amava trabalhar com ele E era muito recíproco Mas, Boninho Volta a falar comigo aí, cara Sei lá, não sei Vamos voltar Mas é que ele gosta de você Porque seu nome foi aprovado na banca Pra te ligarem, pra te chamar pro 20 E só antes deles brigarem, né? Não, não A gente brigou bem antes Ah, foi depois? É, foi depois Aí eu falei, cara Será que eu topo Assim, só pra eu voltar a falar com o Boninho Que ele me dá um emprego depois? Que o Boninho é poderoso, né, gente? Boninho é maravilhoso Eu também trabalhei com o Boninho, né? Eu fiz video show É isso Todo mundo trabalhou com ele Beijo, Boninho Nós te amamos, tá, meu amor? Me desloqueia Eu até esqueci o que eu ia te perguntar Eu falei tanto do Boninho Pedir desculpa pra ele Aproveitou esse momento, né, Fernanda? Que talvez iria Ah, pro BBB20 Será que a gente ia ser amigo Se eu tivesse entrado lá? Porque o que me fez não ir Era esse lugar que eu ia chegar O que me assusta muito Que eu acho muito lindo E ao mesmo tempo me assusta muito É o amor barra ódio O hate dos fãs do programa Então, tem que ter muita coragem, né? Muita E era muito incerto Porque quando o convite veio A gente falou Provavelmente Ou vai dar muito bom Vai dar muito certo Porque é um projeto novo Foi o melhor de todos os tempos, né? Aí veio pandemia Vem um monte de coisa Ou vai dar muito ruim E acabou nossa carreira Que a gente construiu até aqui Era um risco Só que eu era apaixonada no programa Então independente do risco Eu falei Eu não vou deixar de ter essa experiência Prova do líder Votar em alguém confessionário Justificativa Gente, é o tudo Que eu era louca Festa Eu era louca pra estar naquelas festas Então eu falei Se não der certo Eu vou, sei lá Você acha que eu e a Giovana Seríamos boas participantes do BBB? Acho Então antes da gente encerrar o programa Vamos fazer uma brincadeira Tipo que você seria a boninha Você A cadeira elétrica Você manda O programa é seu, tá? A gente vai te dar uma ficha E você vai fazer uma entrevista Pra ver se a gente Se adequaria ou não Ao BBB E aí você vai dando a sua opinião E tal E vamos ver quem Que de nós duas entraria no final Beleza Tem uma vaga Ah, é óbvio que a Fernanda Vai, vai É, realmente Com esse espírito perdedor Já que você já entrou Eu acho que Você não precisa nem ser entrevistada Pensa lá agora Venho mais pra trás Gente Ó, o que você quiser falar Se você quiser criar algumas coisas Pensa que você é o boninho, tá? É, se quiser criar algumas coisas Também, super pode Fica à vontade Você pode também pensar na sua entrevista Pra entrar pro BBB Eu tive Ah, não tem Ah, é Camarote Nossa Verde que dia que dá sorte Tudo isso Verde É Verde que dia que dá sorte Vamos lá Verde quem? É pra hoje ou pra amanhã, não é isso? Verde que... Pra mim era Verde que dia que dá sorte Pra mim era Hoje, amanhã Ou não sei o que Verde Ah, enfim Foda-se Foda-se Em virgem E lua em peixes E eu sou virgem com virgem Não sei minha lua Virgem com virgem Virgem com virgem Aquela coisa bem... E aí, você sendo virgem com virgem Você acha que conseguiria adaptar O fato de dividir um quarto Com dez pessoas Que são completamente desorganizadas? Eu conseguiria Mas eu gostaria de ter uma cama só minha De repente, assim, né? Uhum É... Eu posso ajudar também Na organização dos quartos Vocês gêmeos? Vocês gêmeos com virgem, lua e peixes E como que você lidaria Com a sua dupla personalidade Dentro da casa? Se fossem só duas Olha, Rafa Ninho Rafa Ninho é Rafa Boninho, tá? É, Rafa Ninho É, estaria bom Tem muito mais personalidades Dentro de mim? É, dentro de mim É, então assim Eu acho que eu mostraria Um pouco de tudo Que tá dentro de mim Todas que eu sou aqui dentro Ok Vocês, falando nisso Estão dispostas a fazer barraco? Brigar pelo feijão? O biscoito? Divisão do biscoito? Eu, com certeza, assim Eu não entraria disposta a Mas eu, com certeza Participaria de um barraco Porque como eu não levo Muita desaforo pra casa É... Eu acho que uma grande briga Ia acontecer Não sei se eu ia estar Do lado certo Mas que eu ia brigar Eu ia É, eu também Eu gosto de um barraco também Assim, é o meu Tá Mas eu tô analisando aqui E a gente tem uma vaga E essa vaga Precisa ser De uma planta Quem tá disposta? A planta? Ah, eu não consigo ser planta Então eu deixo essa vaga Se a Giovana quiser Você dorme muito, Giovana? Eu durmo bastante Gente, ela tem três filhos Você pode ir lá pra descansar? Nossa, que tudo! Ai, uma boca Não, mas aí o bom O bom não é sair pra descansar O bom é sair pra viver, né? Pra ir pra festa Coisa que eu não posso fazer Porque a boca tinha isso, né? Ela dormia muito Ela dormia muito Ela dormia muito Ah, mas pra ser planta Eu também não tô afim não, Boninho Obrigada Então essa vaga tá em aberto É E se, durante o banho Acontecesse da câmera Pegar um nu frontal? Tipo, uma teta, um murilo? Sem problemas, né? Quer ver o meu aqui agora? Vamos mostrar o meu aqui agora Eu já não, obrigada Eu já posei nua Quem quiser fazer uma pesquisar É verdade, a Fernanda Pôsou pra Playboy Quem lembra, gente? Ninguém lembra, gente Vocês aqui lembram? Coloca aí na... Brincadeira Tem gente que nem lembra Eu lembro porque eu comprei um apartamento Com esse dinheiro Foi só por isso que eu posei mesmo E eu fazia... Eu sempre fiz muitos papéis sensuais Então, tipo, a nudez também pra mim Ela nunca foi um tabu Eu acho que... É um ponto positivo Então o peitinho eu pagaria, com certeza Eu também acho que pagar peitinho Eu vivo pelada na minha casa, na verdade Quem vai lá em casa, né? Eu tô sempre andando pelada Eu e Bruno pela casa É isso Já atendi porta Bruno já atendeu porta Eu tava pelada atrás Eu acho que com nudez Eu não tenho problema E aí? Pra finalizar Importante falar sobre isso O quê? É muito comum Que a hora de pegar o sabonete O sabonete tá com algum pentelho Porra! Até babei, gente Não, babei até com força Você viu? Teve até, teve até a pouca Você viu, tipo, a babada que eu dei? Teve até a pouca Inclusive, né? Do... Uma questão do pentelho no sabonete Não foi a pouca Que saiu gritando Falando, porra Pentelho no sabonete Realmente, pentelho no sabonete É foda, né? Acontece É, não, assim Não dá pra tocar em pentelhos alheios Se você não tá afim do toque, né? Porque às vezes você tá com vontade Mas no sabonete, assim É muito ruim Eu preferia... Eu passo shampoo E no vaso sanitário Pode acontecer da pessoa ir esquecer de dar descarga Então, cocô lá E aí? Ah, eu dou a descarga também Na primeira, na segunda, na terceira Eu dou a descarga Na quarta vez eu falo Gente, quarto cocô aqui Que eu submarino no vaso Vamos ficar... Mas é uma coisa que eu pegaria pra mim Eu não aturo Porque na minha casa Na minha casa eu já aturo, assim Diariamente cocô do Bruno Cocô da Tite Cocô do Brasil O Bruno não dá descarga? Não dá descarga Você não sabe? Ok, ok, bomba! Bruno Galhaço não dá descarga É um inferno Não, mentira A Tite dá descarga Mas Bruno e Blaz É um inferno É sempre... Toda vez que eu vou ao banheiro Tenho uma badalhoca Sacanagem Meu Deus Mas o mais importante Que o Bruno não dá descarga Era perguntar Você não sabe, Fernanda? Você não sabe? Ô Giovana O Bruno faz, tipo Design de merda Ele chama pra você ver a merda Amor, vários prints de cocô Vários Ele não manda pra você, Fê? Graças a Deus, João Ele manda pro meu pai Eles fazem competição de print de cocô Tipo, print não, foto, né? Ficam mandando Pra ver qual é o cocô maior Vocês nunca fizeram isso, gente? O Bruno já mandou pra mim cocô dele Você manda? Não, eu não, né? Mas por que você perguntou Se a gente não fez isso? Não, com amigas Amigas não Eu já mandei foto do meu cocô pra amiga Bom, eu tenho uma história longa Com cocô Mas não vem ao caso eu contar aqui Ah, conta! 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 Não, acho melhor não Ah, vai, vai, vai Ah, Fernanda Jogou na roda, não vai falar Isso é muito chato Tá bom, tá bom Cara, teve uma vez que eu fazia América E eu fui pro Texas Eu achei que você ia falar Eu fazia merda Merda sempre Mas na época era América Novela da Glória Pérez E a gente foi pro Texas gravar Eu, o Silvinho Indani Que é um ator maravilhoso Hoje ele dirige, enfim Um artista incrível Beijo, Silvinho E o Tiago Lacerda Lá já estavam a Débora Seco Enfim, várias pessoas Chegamos lá A gente foi pro hotel E comida, né? A comida forte, né? A pimentada e tal Então eu mal cheguei E já jantamos E começou a dar uma dor de barriga em mim Eu tava num chalé ao lado do Silvio E no meio Entre o Silvio e o Tiago Lacerda Eu fui ao banheiro Não tinha existido a celular Tá com câmera na época E eu não tinha Nenhuma câmera fotográfica E aí Eu estava lá Fui ao banheiro E fiz um cocô, gente De verdade, assim De orgulho Não, não Orgulho Eu nunca vi uma coisa dessa Tipo, se aqui era o fundo da privada Ele saía daqui Ele continuava E ele subia E ele era inteiro O que esse era o grande negócio Porque às vezes ele vira uma minhoca Às vezes ele vira outro design Ele estava inteiro Grande De canoa Mas quando a gente tira foto São cocôs assim Aí eu falei Cara, eu preciso dividir isso com alguém Eu tinha máquina fotográfica? Não tinha Peguei o telefone Falei Silvinho, Silvinho Silvinho, você tá indo ao quarto? Aí o Silvinho atendeu Falei Silvinho, Silvinho Vem aqui, cara Ele O que que aconteceu, Fernando? Eu tô numa reunião Eu falei Cara, eu preciso muito te mostrar um negócio Ele o quê? Cara, vocês não têm noção do tamanho do cocô que eu fiz Ele Fernanda É sério? Você quer que eu vá até o seu quarto Pra ver a merda que você fez? Eu falei Cara, eu preciso mostrar isso pra alguém Alguém precisa ver Eu tô muito conformada Que isso saiu de mim Cara, isso saiu de dentro de mim Eu tô muito em choque Eu preciso Ele, cara, mentira Cara, chama outra pessoa Eu falei Silvinho, você acha que eu vou chamar outra pessoa? Ele, cara Eu tenho tesão Cara, eu vou aí Eu vou perder todo o tesão que eu tenho em você Eu falei Eu não quero que você tenha tesão em mim Eu chamo Thiago Lacerda, né? Tipo Vem você, caralho Aí ele foi Cara, ele entrou no banheiro Ele não precisou nem entrar no banheiro Ele só fez assim Ele fez Caralho, cara Grande mesmo, hein? E não sei quem A gente riu o amor Tão pequenininha Com o cocô tão grande Da onde vem, né, galera? Viu a minha merda A gente é amigo de merda Grande merda A minha irmã Ela me manda do meu afiliado Sempre Mas aí vem É uma criança É um bom dia Ela fala Sendo que você é madrinha Eu vou compartilhar isso com você Tipo assim Eu sou mãe dele Eu não vou viver isso sozinha Você vai ver Como que sai isso aqui de uma criança Ela manda É, maravilhoso E você é bem presente, né? Nas coisas dos seus sobrinhos Afiliados e afins, né? Sou muito Tipo, a gente vê Você tem o sonho de ser mãe? Porque eu vejo você muito com criança O sonho da minha vida O sonho da minha vida O áudio que eu te mandei Ah, que ela nunca ouviu Ai, gente, eu preciso ouvir esse áudio Agora eu tô super curiosa Não Mas... Já tá antigo, eu mando outro É... O sonho da minha vida É... Tudo que eu faço hoje Hoje, atualmente É pensando nisso Você já escreveu isso pro pai? Já, várias vezes Já E você acha que você vai ter É... Quantos filhos? Você acha... Ah, eu quero um tantinho bom aí Uns quatro É, mas porque é lotada assim Casa cheia, tudo cheio Não, e outra coisa Tudo que ela pensa Acontece, né, gente? Tudo que ela pensou Que iria acontecer na vida dela Aconteceu Assim, a força do seu pensamento É surreal E eu acredito muito nisso Eu vou fazer uma listinha De umas coisas Você pede pra mim? Porque se pede pra amiga Acho que é rola, não? Querido Deus Afê É, eu peço muito Eu quero muito ser mãe Muito, muito De uns quatro, assim Pra mim eu já era, mãe Ô, Rafa A gente tava falando aqui de cocô E tal A gente tem um... Um momento do programa Eu sou o Michel que falando de cocô E tal É Eu sonho muito em ser mãe Então, a gente tava falando aqui De cocô É... E aí... A gente tem um... Um momento do programa Que é uma frase fora de contexto Que o que acontece? A gente usa essa frase Fora de contexto Tá É pra... Dar um buzz Bombar fora isso Porque a gente sabe Que é isso que faz Porque as pessoas curam Só que aqui a gente não quer Deixar você cair numa cilada Não, a gente combina A gente faz você falar Propositalmente A gente faz você falar a sua frase E aí depois Quando as pessoas forem assistir o programa Elas vão entender Que era uma frase fora de contexto Então A gente queria que você pensasse Numa frase bombástica Assim, tipo Por exemplo O Bruno Falou que No meio da conversa Ele falou Ih, gente Peidei Me borrei E saiu correndo Vou ter que sair E saiu correndo Então a gente vai usar isso Como... A Angélica falou Que ela tinha que ir embora Porque ela tinha uma sessão de fotos Que pela primeira vez Ela ia fazer fotos nuas E compartilhar com o público dela Essas fotos nuas Que nunca ninguém viu Todo mundo sempre chamou ela Pra posar nua E ela nunca aceitou Mas que ela ia fazer Essas fotos Pro público dela E aí a gente Agora queria que você fizesse Uma fora de contexto Bombástica Vamos pensar É difícil A gente pode pensar Junto com você Tudo bem Eu acho Acho que a gente pode falar Que... Que linda que você é, Rafaela É... É que eu amo a Moeba Quem? A Moeba É... Slime É, slime É E aí eu comprei uma caixinha Muito gostosa E eu dei várias dedadas nela Sério? Você deu dedada nela? Às vezes Porque é muito gostoso É É macio Entendi É quentinho dentro Ah, é verdade Isso é verdade Já fiz também Eu também adoro Dar dedada Eu nunca dei dedada Mas se é quentinho E você adora Deve ser bom, né Mas seus filhos Deve ter em casa Muito bom Foi muito bom Amei Eu acho que não tem Precisa tirar mais nada De Rafa Kaliba, gente Maravilhoso Ela entregou tudo Ela promete Ela cumpre Ela fala Sabe? Ela entrega tudo Ela é maravilhosa Ela é Rafa Kaliba Ela é Rafa Kaliba Eu tô apaixonada Na ideia das duas gravarem juntos Eu não sei o que vai virar Eu não sei o caos Isso é o que vai ser Eu não dei ideia Que vai sair disso aqui Mas você gostou de estar aqui? Eu não queria que acabasse não Você se sentiu confortável? Muito Eu tava preocupada É Você achou que a gente Se comportou aqui Nós duas juntas Foi um É Foi É o momento de finais, Rafa Eu queria que você falasse Não, calma Não vem Olha lá, tudo que eu falo Gente, calma aí A gente não falou A gente não falou de Rens Garrits Era isso que eu ia falar Ah, pelo amor de Deus A gente precisa falar sobre isso Era o momento de finais Pra você divulgar a sua série Que você fez uma participação Como atriz Foi Minha primeira participação Como é que foi isso? Vou contar o que que rolou Eu conheci a Débora Seco Ela foi em casa A Simaria tava hospedada lá em casa E aí a Débora Eu até contei esses dias A Débora foi Foi lá com a Simaria Eu conheci ela pessoalmente A gente sempre se falava Porque a Débora também ama BBB, né E a Débora foi Foi ela, a Ju, enfim Ela tava lá em casa E ela falou Rafa, eu vou fazer uma série Que chama Rensga 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 E é um sotaque goiano e tal Eu queria que você me ajudasse Foi pra começar Não é Rensga, né, meu amor É Rensga Rensga, Rensga E aí ela falou Cara, por que você não tá nessa série? É sua cara É Goiânia É... Fala sobre o Feminejo Você, né Vem muito desse lugar Imagina, eu cresci Eu vim no sertanejo Eu vou falar com eles Eu vou falar com eles E tudo começou daí Foi por causa da Débora Olha No dia seguinte Foi o aniversário da Bruna A gente tava comemorando e tudo E o Alejandro chegou O Alejandro, inclusive, é de Goiânia O Alejandro chegou em mim Falou Prazer, não sei o quê Que bom te conhecer e tal Nós somos conterrâneos Ah, foi aqui Eu tô fazendo uma série Cara, você tinha que estar nessa série Eu falei É Rensga Ele falou Como que você sabe? Eu falei A Débora falou ontem Foi então também vou falar Nossa E tipo, dois dias No dia seguinte Foi o elenco Foi o elenco É por isso que eu te falei Que eu sou muito grata Porque eu fui recebida Com muito amor Todos os lugares Tipo, eles te queriam na série, né E a gente tem visto também Um movimento muito contrário, né De ex-BBB Sofrendo por Irem fazer uma novela Ah, porque pegou o lugar Do atriz E que não existe isso, né, gente Ninguém pega o lugar de ninguém O lugar de cada um Já é Já tá escrito Não tem isso Tudo Eu falo assim Personagem tem dono Música tem dono Projeto tem dono O que é pra ser é O que é pra ser é E o que você faz? Quem é o seu personagem Lá na rinha? Então, ela é É uma pequeníssima participação Claro, uma participação afetiva, gente Ela chama Paloma E ela é uma influencer goiana Ai, que tudo Ela apresenta o show que tem Dos cantores e tudo mais As duplas E aí eu fui E eu falei Eu quero viver essa experiência Porque eu tô estudando muito Eu falei Eu quero viver essa experiência Quero aprender com isso tudo Desliguei o celular Falei Era dois dias de gravação Eu falei Eu vou ficar uma semana Posso ficar uma semana? Porque eu quero acompanhar Todo mundo Eu quero ir pro set Eu quero ver Eu quero ver como é feito Eu quero participar Das preparações Tá certíssimo E aí eu passei Essa semana toda lá E foi muito gostoso Porque eles vivem em imersão Vocês vivem em imersão Sim Principalmente quando é de locação É E foi muito gostoso Aí eu fui embora A participação foi super bacana E aí eles estenderam Um pouquinho mais Ligaram e falaram Volta Volta A gente quer um pouquinho mais Que tudo Aí a primeira cena Que eu contraceno Foi com a Alice Com a Débora E com a Fabiana Nossa Só as duas Olha o elenco Gente Que presente Olha Pode ser uma participação Mas eu tô criando Muita expectativa Nessa sua estreia Porque eu vou te falar Acho que vai ser muito maravilhosa Outros papéis Outras oportunidades Outros programas Você é uma menina de muita luz E você merece esse lugar E esse caminho que você tá conquistando Obrigada Viu? De coração A gente vai caminhando bonitinho Fazendo acontecer É bonitinho de ver O quanto você leva a sério tudo isso Eu sou muito grata Determinada Eu sou grata por cada passinho Eu acho que é importante entender Que é o processo E a gente tem que respeitar ele É isso Eu acho que as coisas fluem No tempo que tem que fluir Que tem que acontecer Eu sou muito Eu aprecio muito essa subida Sabe, eu aprecio muito Esse percorrer E eu abraço muito Essa oportunidade Então tudo que surge Toda oportunidade que acontece Eu agarro ela Porque eu acho que aquilo Vai me somar de alguma maneira Vai me ensinar de alguma maneira Talvez seja um caminho Que eu nem esperava Que fosse acontecer Exato Como foi apresentar Não era uma coisa que eu Eu não imaginava Que um dia eu fosse apresentar Um programa E quando veio a oportunidade E você apresentou dois, né Primeiro o Casa Kalima Que no caso foi cancelado E as pessoas também Ai, nossa Caíram matando em cima de um Gente, não cancelaram o programa Me explica então Porque não ia ter mesmo Era só uma temporada mesmo Era uma temporada Só pra ter alguma coisa sua Assim que você saiu do programa Não foi isso? E pra que eu A única maneira de eu evoluir Além dos estudos Que a gente já faz É fazendo, né minha filha É Então foi muito legal Porque foi uma oportunidade Que eles tiveram também De me ver trabalhando Atuando Entendendo onde eu me encaixo Nisso Foi um grande experimento E não só atuando É como profissional também Porque o profissionalismo Também é muito importante Então todo mundo te conhecia ali Vida pessoal e tal Foi aquele boom absoluto Vamos ver como que ela vai E depois do Casa Kalima Você foi pro Rede BBB Gente, aí telefone toca Dourado A gente te quer Pro Rede BBB Ao vivo Pra um dos programas De maiores audiências Do Big Brother E aí você fala Ainda bem que eu fiz O Casa Kalima É Sabe? Que você ganha uma bagagem Daquilo ali Sim, total Então em nenhum momento Né, tipo Você ficou magoada Ou qualquer coisa Porque você tava contratada também Você sabia que você ia ter Outra oportunidade Não, e eles ficaram felizes Com o Casa A gente não tá nem falando Do resultado final Do programa de fato Mas da minha disciplina Da minha entrega Naquilo ali Eles sabiam que tava difícil Pra todo mundo Era um projeto novo Pra todo mundo Era um projeto que eles criaram Assim Era um risco também No sentido não seu Você não era o risco Mas um risco como Como o programa, né E a experiência, né, gente Acho que tudo que a gente faz A gente ganha experiência A gente tem acertos Tem erros E a gente aprende com os acertos Aprende com os erros Fazendo mesmo É, eu também Eu tenho um Tem que errar também Tem que errar Tem que botar a cara na tapa Tem que errar Eu fiz um programa também Que era Eu creio muita expectativa Num programa Que era no GNT Que era Paraíso Paraíso com o Jó Que era em Fernando de Noronha Que é um lugar que eu amo É um lugar que eu domino Sim E eu criei uma expectativa E pensei num programa Incrível E não foi do jeito Que eu imaginei Que ia ser E o programa não foi bem Mas foi uma experiência Maravilhosa É Eu fiquei aliviada De não ter uma segunda temporada Porque não foi O que eu imaginava Que seria Eu sofri muito Naquele processo De tipo Nossa, mas não era assim Eu queria mostrar As pessoas que moram aqui também Eu queria mostrar O cachorrinho Eu queria mostrar A galera que mora lá E não E foi uma coisa Meio estrelas Em Noronha, sabe? E quando acabou Eu falei Nossa Que bom Assim, que bom que acabou Porque não era isso Que eu tinha pensado Foi uma experiência maravilhosa E a gente aprende Né? Acho que tudo é experiência Tudo é aprendizado Até para a gente entender O que a gente não quer O que não combina O que não... Exato Como que eu vou saber O que não combina comigo Se eu não tentar Se você não fizer Tu não fizer Né? Então vem aí mais Rafa K Que renovou o seu contrato Que vai seguir ali À frente da Rede BBB E do que mais Ela quiser fazer Nossa, o nosso tempo estourou Você viu que a bombinha Está aqui, ó A bombinha está... Gente, foi tudo, né? Eu amei Amei também Foi tudo, meu amor Amei, obrigada Eu queria mais a Rafa Kika É só chamar É só chamar, ela volta Ah, você pode vir Depois de novo, né? Então eu vou pegar A nossa maquininha Para a gente fazer a nossa foto Vocês vão falando aí Tchau, gente Obrigada Beijos, gente Gente, não vou me esquecer Se inscreve no canal Fala aí, Rafa Ativa o sininho Ativa o sininho Compartilha com geral Deixa nos comentários O que vocês acharam Qual é a hashtag Da hashtag Crie aí pra gente Caraca, vocês não têm uma hashtag Quem pode, pode Com o Fê pediu Aquela sina Quem pode, pode Quem pode, pode Quem pode, pode Eu acho que quem pode, pode Com o Rafa Kalliman Com cada convidado Não sei Não, deixa um pra vocês Ah, gente A gente tá ótima, né? Quem pode, pode Ativa o sininho E se inscreva no canal Tchau Ah, youtuber Beijo, gente Tchau Tchau